Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Obrigado. 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 Praticamente. Praticamente. Wow, morphina? Tortasaki on-curgião. a área numa área... diving 80s. 1-0-0-8-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-2-0! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Eu fui muito burro porque eu pulei dali. Não tinha por que eu ter pulado. Meu amigo. Oxe. Oxe. Meu amigo, é um... Meu amigo, é um fiozinho na cabeça. Tchau. 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 Eu devia ter corrido pelo muro. Por cima também dava, só que... Tchau. 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 Bala merda. Olha só. Vou comprar mais 150$. 150... Ainda bem que é barato bala merda. Vou comprar... Vou colocar a calcinha. O BF ainda continua vivo na minha mente e eu fico achando que posso correr pra cima dos outros. Amém. Ai papai, deuses do RNG, me deixem do lado da porcaria de um NOODLES. Dois, mais um, porque dois já é muito a pedir, deixa do lado de um e que eu não morra pra um player. Amém. 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 1 roadblock, aonde eu estou, meu amigo, calma, acho que eu sei onde eu estou, é, tenho quase certeza da onde estou, madeireira, odeio quando eu spawno no meio do mato, não sei porra nenhuma, calma, ali é montanha do sniper, tenho nascer do lado oposto, então para cá seria a madeireira, ali é a casa das mira, não, ali é o container, eu acho que eu sei onde estou, ali é o problema, ali é o problema, já farmaram ali, mataram os Kevin, colete dele é melhor que o meu, não, Vamos dar uma olhada aqui É, já olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui Esse áudio bugado é foda também Vamos lá, vamos lá Isso é um bom sinal Vamos lá 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 Fita... Pessoal Hum, já veio gente aqui Saiu um novo rodo bloco Pessoal é novo rodo também Pessoal E aí parou e ficou mirando Moose Cove E aí Já estou passando a mão em tudo aqui Pessoal 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 A gente vai olhar aqui também, caralho, caralho tá vazando, é um peixe fino mesmo, hein? Porra... Agora aqui, aqui só tem suco... Não sei... MRE... Aí... Pô... Aí não pulou... Tem certas partes que aí devia pular, não sei por que não pula, mano, tá bugado ainda... Ah, é mesmo... Nada... Eu não sei nem se eles falam uma coisa ali, pra falar a verdade... Eu já vou extrair e vender todas essas porcadas que tem, hein? Literalmente... Nada que só... É HP, hein? Um só... É HP, hein? Um só... Tô de curiosidade... Olha, tem uma caixa de armas... Ah! Espera aí... Cigarro, cigarros... Uma bolsa... Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai dar só um susto. Ai, Tchuba. Ah, vou pôr ele daqui, pôr ele daqui. Ah, é mesmo. Essas duas cobras aqui. Vem se ela é caixa. Narmalha, Narmalha. Não sei, mil. Ué, ué, ué. Tchau. Tchau. Hum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Mic barley. por vinte? humm... chaves e informações... custom... cadê? Tá levando a chave também? É, tô levando, tô levando. Tô tentando ver aqui que eu achei a chave dos 203 serve pra quê? Aí ó, serve... é obrigatória pra uma missão Eu sabia que era de missão. Oh, caralho. Não, 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 não. Volta aí. Deixa eu ver que missão é essa. Ah, falando aí. É, como eu imaginei, é de missão. É missão high level, hein? Deixa eu ver de quem é. É do Prepor a missão, inclusive. Prepor. Ela libera com nível 2 do Prepor essa missão. Ah, saquei. Sabia que eu tinha visto a chave em algum lugar. Ainda bem que eu já peguei ela, inclusive. Agora só falta a chave do 206. Agora vai ter que dar cagada. É, essa chave aí vão ter que dar cagada, né? Porque pra comprar... É, comprar vai ser impossível. Principalmente troca também. O povo tá trocando toda hora que eu vejo essa chave não tá sem chave lá na velha. Mas pior que eu tinha conseguido ela antes do wipe, tipo, acho que foi com a Skev, cara. Eu nasci com ela já. Então, é bom quando você nasce com ela. É, tem chances, né? É, igual eu acabei de nascer com uma chave da Lighthouse. É. Ah, era de carro bonito. Tá vendo o carro aí? Ah, eu fico vendo. Marketplace. Querendo trocar o meu também. Vê se dá sorte. Achar alguma coisa boa. É, porra. Eu tô tomando o cu. Não aguento mais, velho. Não, assim, foi a minha primeira experiência com carro zero. Eu já fiquei puto. Então, vou voltar pras merda que eu tinha. Por quê? Você tem ideia? Hã? Ah, quebrou a embreagem, cara. Ah, é verdade. Você me falou. É, eu falei até um Virtus do ano quebrou a embreagem dessa porra. Nem do ano, é. O modelo 2024. Estourou a embreagem. Menos de 10 mil km. Foi em três meses que você me falou, né? Três meses, cara, com o carro. Nossa, o carro novo? Peguei a concessionária. É, porra. Peguei com plástico os caralho. Falei, porra, nunca vai dar problema nesse aqui. Aí, ó. Nossa, três meses pra dar um problema no carro novo, é. Você tem ideia? Meu primeiro carro, eu não sei se você conhece. Tive um Jack J3. É um carro chinês. É, dá pra escutar pelo nome dele. É, cara. Era 2014. Eu paguei 18 conto nele. Melhor carro que eu já tive. Nunca parou em mecânico aquela aposta. Puta que pariu, velho. Aí você vendeu ele pra comprar o novo? Não, daí eu troquei ele por um Sherry 5. Outro chinês. Aí depois eu peguei o chinês e eu fiz a troca no... Eu usei ele como... Como entrada e peguei o Virtus. Que é o novo. Que é o que eu tô agora. Que é o que deu problema em três meses. É, exatamente. Esse carro pica aí. Você não quer pegar logo um Fusca? Cara, se eu não tivesse tão caro... Cara, seu demais, né? Cara, os Fusca aqui tá o quê? 40 mil. Vai tomar no cu 40 mil no Fusca. Pô, 40 mil? É, já veio por 45, filho. Pô, o cara pinta o Fusca e fala, não, tá restaurado aí. Eu pintei ele. Agora vale 100% da FIPE x 4. Cara, não era 6 mil, sei lá, 10 mil, alguma coisa assim, um Fusca antigamente? Antes era um... Antes era um... Antes era. Cacete, foi pra 40 mil um Fusquinha? É, os cara pintam o Fusca, lava o Fusca e vale 40 contas. Os cara é maluco. Tá. É, já nascemos um pecado de bagulho lá, não é? Da... Da moita. É, eu só tô meio perdido. Onde a gente tá? Ah, tá, 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 tá. Já. Vamos vir pra cá. E vamos com cautela, né? Que todo mundo já... É, a gente não pode ter cautela, né? Porque senão a gente não vai pegar a chave. Ah, tá. Vamos pra cá. Não é aqui não? É aqui, ó. Beleza. Pega aí, eu tô pro cover. Peguei a chave. Beleza. Vamos correr daqui antes que... Chegue. Aqui, ó. Vai, vai, pode ir. Vamos correr aqui, ó. Vamos correr antes que apareça 3 mil Squats. Tá aqui no lado. Caminhãozinho ali. Acho que abrir é... Matei. Matou? Matei. Vamos abrir o caminhão. É que eu abro? Não, eu abro. Tá, tá. A gente dá cover. Tem cara ali na rua. Na rua? É. Pega o relógio. Você quer se esconder? Pra gente... Né? É, pra ir na outra lá. Dá, dá. Vamos esperar um pouco, né? Até a poeira baixar. Pô, ia ser bom se a gente fechasse a porta lá, mano. Ficou um silêncio, né? Porra. Eu vou ficar no canto aqui e não vou nem me mexer. Eu também. Acho que eu tô escutando um passo. Eu tô parado. Ah, finalmente o barulho. É silenciador ainda. Caralho. Fácil. É você andando? Não, não, não. Acho que é Skev. Ali, ó. Na nossa frente. Player. Matei. Eu acho que não era. Você que tá fora, você tá fora? Não, eu tô aqui dentro. Pode meter bala. Pô, eu não quero subir aqui, não. Era player que você matou? Acho que não. Ele ficou parado me mirando. Você não quer correr? Então, bora. Deixa eu ver onde a gente extrai primeiro. Old gas, dorms, ZB... Ah, tá. Eu sei onde a gente extrai. Ah, ZB. Já quer extrair agora? Pra gente garantir? Ah, eu acho que dá pra gente fazer a outra, pô. Tomei o caminho. Você pegou a chave, né? Peguei. Tá. A outra não é... É... É pra lá. Big hatch. Tomar cuidado que pode ter nascido o cara aqui. Sim. Só porque eu falei... É, é um giro. Eu falei, não sei. Eu não tenho nada. Você quer ir pela ponte? Porra, pela ponte é foda, hein? Não. É que a gente pode ir pelo barco ou pela ponte. Os dois a gente vai ser visto. Agora é pela ponte. É pela ponte, não. Torcer que o pessoal esteja ocupado de marcha. É, tá tudo brigando lá no dorme. Só corre. Aí, ó. Na alça direita tem alguém. Acho que tem gente atravessando uma pontezinha ali. Quer manter aqui? Deixa eu ver. Ah, essa porta eu não abro. Vamos tentar descer lá? Vamos. Por aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, velho. Ia ser triste. Ah, triste é pouco. Nossa, do nada caiu o FPS aqui Porra Porra Aí ó, acho que eu escutei tirar onde a gente pegou a chave A gente vê que não está mais lá Toma cuidado que aqui nasce o SCAV Por aqui ó Esse aqui no chão Vamos lá Não estou vendo SCAV Vamos Já entrou gente aqui Ih rapaz Ô merda Foi você que fez barulho? Foi, foi Sua sala está limpa Ninguém? Aí ó Alguém já pegou Bosta Você consegue pegar ali? Onde? A pasta da missão Não consegue né Ok É, acho que a gente só vai Vamos no dorms então Deixa eu fechar a porta aqui É É, passaram a mão em tudo aqui Passaram Vou deixar até um suco no chão Tua impressão minha Alguém abriu uma porta Não ouvi Você quer segurar aqui um tempo? A gente tem saída por aqui? Não, é do outro lado do mapa Vale mais a pena a gente passar no dorms Eu estou cheio de chave de lá Olha, não sei não esse dorms aí viu Não, é que vamos A gente pegou o bracelete já Dá para acabar essa aqui já Calma aí, deixa eu botar essa chave de missão Dentro do meu chaveirinho Né? Aí a gente já tem uma chave de missão garantida Eu acho que não vai ter ninguém cara Acho que só foi impressão minha mesmo Que eu escutei Não é o malbouro Você tem já para missão? Já? Já, acho que tem todos Eu já peguei cinco já Eu tenho que pegar ainda esse cigarro É Eu não pegava antes por causa do espaço limitado Mas agora que eu tenho Ah, agora é bem foda-se Você vai querer o que? ir para dorms ou? Vamos para dorms cara Olha Pode Está 30 minutos Eu acho que vai começar a nascer esse cavi player Então é melhor tomar né? É Cuidadinho esta Ele tem até que vai né A gente está assim Level 3 dá para tankar isso É E eu estou a level 4 Olha Olha Escavito morto aqui É Já fizeram a limpa mesmo Provavelmente foi o cara que pegou a missão Pega Colete 4 Pega Colete 4 Pega Colete 4 Pega Colete 4 Colete 4 Colete 4 Colete 4 Colete 4 Colete 6 Colete 4 Colete 4 Achei um rig meia bomba. É, aqui tem um boss também. É aquele pequenininho. É, aquele ali não é pequeno nem grande, sabe? Ele é meia bomba. É o que eu uso quando eu vou... Ah, tem bala aqui qualquer. SPP, caralho. Um relé peguei. Uh, achei... Achei uma salil aí a nós, hein? É, se eu achar eu te dou. Acho que eu já completei a missão. Eu já não preciso mais delas. Finalmente, né? É bom que a gente vai lutando aqui e vai passar um tempo. Aí dá pra gente ir mais seguro lá. Passo. Passo. Tá escutando também? Tô, tô, tô. Só mira. Não faz nada. Acho que é Scev. Scev player? Será? Tá na nossa direita, tá vindo. É só esse? Aí. Matei. Deixa eu ver se não tem mais. Não. Se tem alguma coisa útil? Tem um kit cirurgia de 15 usos. Meia bomba, né? Ah, 15 usos? Caralho. Você vai pegar? Se não for eu quero. Você quer? Vou dropar aqui no chão, ó. Dropei. Peguei a munição de 12 deles. Ah, já tá coisado isso aqui. Ah, dá nada. É, tem 8 usos. Tem mais da metade. Beleza. Sempre bom olhar carro que pode vir aí. Tem raro no porta-malas. Tá limpo. Deixa eu tirar um bagulho dessa arma aqui. O que? Ah, o cara colocou mira, mas deixou a mira de trás. Daí não dá pra... Ah, não dá pra ver direito. É, arrumei. Ih, alguém chamou drop. Vamos ver se o carro da saúde tá aqui. Cara, foda do drop. Você escuta porra nenhuma. Exatamente. Cara, eu tô surdo. Ah! Não, calma aí. Deixa eu tirar meu fone. Ficou pior. O que tá passando já? Nossa, eu tô... Surdo. Não escuto nada. Ah! Calma lá, né? Da onde caiu? Perto da nossa extração, inclusive. Nossa. Então, já quer passar dorme? Você ficou com neve ou... Ah, vamos lá. Já deu 26 minutos. Já deve tá meio limpo, sabe? Você viu essas caixas aqui? É, eu já olhei. Caralho. Ah, dá pra ir campeonar esse daí, se não tiver paciente. Ah, não vale nem a pena. Drops só tem que ter merda a maioria das vezes. Mas o Klerk vai lá, não. É, mas... Você tem coragem? Ah, caceta. Não, é lá na frente da ponte. Tem que segurar aqui um tempo. Ah. Vamos esperar um pouquinho, né? Pra garantir. Vou ficar aqui dentro da casinha. Uh, tem duas caixas aqui. Oh, achei uma caixa. Uma ca novinha. Ah, eu achei bagulho. Coloquei no colete. Mais bala. Eu achei uma placa que eu consegui pegar, colocar no colete Thor que eu achei. Ah, isso é bom. Melhor que o meu? Deixa eu ver. Cara, mas eu acho melhor guardar essas placas pra vender no mercado. Eu acho que vai guardar bem demais. É. Tô meio pesado, mas... Porque a vida dá. Tô com 36 quilos. Tô com 43. Porra, como você tá pesado, cara. Eu tô levando um colete, o kit cirurgia, relevas... Ah, é verdade. Você tá levando colete. Eu tinha até esquecido que você tava levando, Thor. Eu acho que tá numa boja. Porra, o tirotei... Ó, tem cara morto aqui. Deve ser? Sei lá. Tô vendo o drop daqui. Não, escreve. Ó, o drop... Caralho, o drop tá na nossa frente, hein. Ô, meu Deus. Eu tô vendo. Esconde aqui, esconde aqui, esconde aqui. Vira a gente? Acho que não. A gente tava trocando tiro com outro time. Sit. Você viu o tiroteio ali na moita? Não. Tá ali na moita do muro. Ai. Você tomou? Não, não. Vou ver se esses caras vão querer ir pro drop. Eu nem vi onde eles estão. O drop tá onde? Na esquerda da rua. Na nossa frente. Ali é onde eu tô mirando, ó. Sério? Depois do outro lado da rua. Aí, ó. Aqui, tô vendo. Calma. Será que eu tento? Se eu ver alguém eu atiro ou o quê? Tenta ver se... Deixa ele chegar perto. Aí mete bala. Qual munição que eu tenho aqui? Eu tô mirando por baixo do caminhão aqui. Eu tô por cima, mas acho que no cantinho que eu tô eles não conseguem viver. Eu vi tipo fogo, mas não vi ninguém. Eu também. Eu vi o fogo, mas não vi ninguém. Eles tão naquele matagal ali. Caralho. É, acho que já acabou, né? Acho que eu tô escutando alguém, inclusive. Quer ir lá ver? Se eu pelo menos tivesse visto os cara... Eles devem estar se curando agora, mas não vi ninguém. Que o tiroteio foi intenso. Foi bem naquelas moitinhas do muro. Foi. Ah, dá pra gente... Pera aí, acho que eu vi alguma coisa. Não tô vendo eles. Acho que eles foram pra dentro, hein. Será? Acho que né. Eles não apareceram. Ali, ó. Onde? Ali. É a player? Acho que não. Oh, sei lá. Deixa dar tiro aí, pô. É os caras lá do lado do airdrop. Porra. Acho que é a scav pelo jeito que tá atirando. Onde você tá? Atrás aqui. Eu segui a ponte atrás das sandbags. Ó, eu tô fazendo não, eu que tô... Eu tô me curando aqui. Eu tô de olho lá onde estavam os caras, pra ver se... Fazer uma cirurgia aqui. Pô, mano. Me acertou... Acertou o braço longe pra cacete. Cara... Eu acho que foi scav na real, cara. Não, então. Acho que foi scav também. Qual a chance do Big... Big Pope ter nascido por aqui e tá lá, não? Na airdrop. Sei lá. Vai acertar de longe. Tô me curando aqui. Ih, tô vendo o maluco lá no... No bagulho. Cuado. Aonde? No muro? Ele tá lá no... É, não. Ele passou no container vermelho. Do outro lado do muro. Passou pro lado direito. Não tô vendo mais. Vai que o cara tá atirando em mim ainda, cara. É, escreve essa porra. Ali! Eu tô vendo. No muro. Não atira. Vamos correr? Pra onde? Ahn... Vamos ver. Quer pegar a nossa direita? Pra gente ir pra extração? Porra, mas lá tá os caras. A gente vai ter que ir lá de qualquer jeito, cara. Ó, a gente tem um tempinho ainda. Dezenove minutos. Vamos dar um minuto. Porra. Nossa, essa porra aí não vai deixar a gente em paz, esse skev. É, então vamos correr ali pro muro da ONU. Na direita? É. Caramba. Tem uma abertura ali. Tô indo. Olha. Olha. Agora não sei se era player, se era skev, aquela coisa. Aqui nasce skev. Aí é... Depois do muro. A coxa deles vem por baixo. Por trás. Ih, skev. Ah, não. Eu falei, eu falei. Ó, fica aí, eu vou vir em costas. Tá. Dá umas corridas aí. Ah, skev. Porra, é nois. Dá vai, dá vai, dá vai. Matei os dois. Matei os dois. Já ia tacar uma granada nele. Eu literalmente servi de isca. Eu não sei se eu devia ficar feliz ou triste com isso. É melhor que a gente ter morrido. Ah. Deixa eu ver se eu acho o corpo por aqui. Ih, achei o corpo do... Achou? É. Tem alguma coisa boa aí ou já rapilar tudo? Não vi. Não, acho que tem. Tem um capacete... Ah, deixaram a dog tag dele. Você quer ela? Peguei. Olha, tem um rig bom, tem AK... Tem uns bagulho aqui, ó. Você deixou a mira no outro aqui. Ó, o cara tá com... Um saleu, ó. Um saleu aqui. Caralho. Cadê? Aqui, ó. Tá aqui no chão. Tá ali no chão, ó. Na neve. No skev? Não, no chão. Aí, do lado do skev. É fight and hide ainda. Aham. Deixa eu jogar fora isso aqui. E isso aqui. Valeu. Caralho. Pô, caralho. Apertei... Ó, tem coisa no corpo desse cara aqui, ó. Tem duas... Skev, Skev. Skev? Caralho. Mano, eu acho que é bosta, merda. Onde ele tá? Tá aqui atrás, ó. O skev eu não sei, mas o corpo tá aqui, ó. Tô indo aí. Aí, ó. Ele tá na rua. Ó, tá ali o corpo. Onde? Sou eu aqui? Ali, ali. Ali onde eu tô mirando. Ó, ele... Ele tem uma veste tática na mochila dele. Tô tirando um laser. Uhum. A mochila dele é melhor que a mim, convívio. Mete bronca, então. Não. O rig dele é bom. Você quer? Ele... Pode ficar. Eu peguei uma... Moeda GP dele. Pô. Aí é pica. Eu não sei se eu pego esse... Colete dele. Ah, não pego não. É a mesma coisa que o meu. Vamo. Bora. Tô contigo. Vamo pra extração. É... Mas o loot que não está não vale mais a pena aí. É... E o que? Você é B11? É. B11 é literalmente... Nossa, uma estamina com homem, hein? Ah, a minha também. 44 kg. Eu tô 42. Jogando um bagulho pesado, pá. Tô levando umas 3 armas. Fica de olho na esquerda aqui. Tenho certeza se eu ouvi alguma coisa, pá. Vou vir aqui, ó. 14 minutos, tá tranquilo. É que nasci tem bom. Lá em cima nasci tem médico na sala. Ah... Vou dar uma luteada aí. Uma olhada geral antes. Aproveita que já tá vazio, né? Chefe. Fechei a porta do banheiro. Ah, achei um CMS. Você quer? SMS? É. Quero não. Pode ficar. 5 de 5. Ah, beleza. Eu peguei um arraio de passado. Ah, tem um bagulho médico aqui. Nossa, eu já não trouxe a liua. Ah, achei e não sei que merda é essa. Mas peguei. Tô comendo aqui e bebendo. Foi você? Foi. Não sei. Ah, tá bom. Olha esse garro strike. Vou deixar aqui. Eu já tô praticamente com a lute, cara. É, eu só vou ver aqui. Pra ver se nasce chave nesses gaveteiros. Deixa eu pegar isso aqui. Vixe, bebê vindo aí. Eu tô aceitando. Vixe, eu tô sem nada. Oh, achei uma chave. Porra. 214, porra. Nem passei a chave de 206. Pô. Pô, achei mais uma chave. Quarto 204. Pô, tu achei uma chave de todos os quartos menos os 206? Sério? É. Você luteou a sala médica ali? Ah, não sei dizer. É aqui em cima. Ah, em cima não. Não subi ainda. Aqui nasce bastante item médio. Aqui, ó. Achei uma morfina. Boa. Deixa eu... Taca... Embaixo você já luteou as outras que tinha aqui? Acho que eu lutei já. Tá. Achei uma morfina pra missão da velha. Ah, se você achar qualquer coisa de bebida aí... Eu não tô morrendo, mas também não tô bom. É, o pior é que eu já usei já o que eu tinha. Eu tinha um energético só. Achei, eu tô... É, a energia eu tô tranquilo. Ó aqui, ó. Bala PP. Tem um IFAC. Tem um kit cirurgia. Caralha. Porra. Vem aqui pegar. Tô subindo aí. Não que eu tenho espaço, mas eu jogo umas coisas fora. Vou pegar só o IFAC. Tô subindo a escada. Tá. Vou fechar a porta aqui. É, IFAC pode ficar, ó. Já tenho, ó. Você olhou as gaveteiras? Já olhei, já. Ah, tá. Ó, tinha dinheiro aqui, por. 86 doleta. O que foi, cara? Achei? Achei, 65 mil. Caramba. Uma carteira aqui. Eu peguei de um escape, tá? Inclusive. 65 contos só. Só. Agora ficou A bala PP e o SMS Aqui, posso pegar Aqui, ó O último quarto no corredor de cima É, eu tô vendo os outros aqui É, eu vou ver Então, vamos, né Correr Aqui, ó Aqui você já viu tudo, né? É, já vi tudo, já peguei Só tem item merda aí A gente tem que correr A gente tá muito carregado Aí, ó, a bala PP E o SMS aqui no canto Mais um kitzinho de cirurgia Vou jogar esse aqui fora Pronto Aqui, ó Ah, outro? Não tem espaço pra outro, não Ah, então eu vou pegar, então Beleza Eu ia fazer espaço, mas pode pegar Vamos? A gente tá com 10 minutos, só Desce por aqui, ó Vem pelo canto E se o boss estiver ali A gente não vai tomar bala Cara, pior que eu tenho quase certeza Que ele tava atirando na gente Que era o boss, mano Eu acho que o boss não nasce ali É, ele pode ter corrido por causa do, sei lá Player no airdrop E o pior, eu acho que ninguém pegou o airdrop pra ele tá lá Não, ele fica lá mesmo Quando você lançou o airdrop ele fica lá pra sempre Até a partida terminar Não, mas tô ligado É que eu não vi ninguém indo lá Tipo A gente chegou pouco tempo depois que ele caiu Nossa, tô ruim de estamina, hein? Eu também, cara, eu tô É que meu personagem tá mais... Eu acho que meu personagem... Eu acho que tem sniper ali na frente, ó, a plaquinha Não, é ali mais na frente Tá tranquilo passar aqui Ele vê onde é aquele depois de old gas, né? É, a gente vai ver se o old gas tá lá Porque a gente não sabe se a extração tá onde É, se tiver um... É melhor que a gente já... É, ela pode ficar vermelha, né? Não, é que a gente tem que ver a extração Pra ela marcar ali em cima É, a do carro ele já fala, né? É, é porque já usaram Mas não marca as que tá um roll-off Deixa eu ver se tá com fumacinha Não Mas tudo bem, a gente já tá no meio do caminho Ah, só vai tá se tiver fumaça É, ela tem que tá com uma fumaça verde Aqui, ó, um hiding stash Uma Uma caveira de ouro Tem a bolsa médica aqui, você olhou? Não, não Eu achei um bagulho de contar radiação Ah, tá, já olharam já Tá sem nada Ah, tem a fumaça assim, pô, aqui, ó Ah, tem Ó, a gente vai poder extrair aqui Toma só cuidado que aqui nasce skev É, tô ligado Exatamente, se tiver cara aí, né? Ah, mas eu acho que já não tem É oito minutos já Já tô olhando aqui Aí, ó, ninguém veio aqui não Aê, pô Pô, eu deixei isso aí na frente É só em casa dele, né? Ah, né Pegar meu loot depois, safado Nossa, o personagem falou russo ainda no final Porra, essa aqui valeu, hein? É, essa daqui foi calibrado Fizeram uma missão já Do relógio Eu fiz a missão da terapiste Que se ajudou com o Saliwa Matei três skev Matei dois só Caramba A única coisa que eu quero Que tá me travando é o noodles Esse também O único que eu vi foi aquele que você entregou Só que os caras roubou Os dois que eu achei eu morri Pra player Então É, você achou dois só? Contando aqui? É, só achei dois E os dois eu morri Ah, deixa eu ir no banheiro já Já vem Tá Hum, delicinha Essa raid foi boa Mano, essa raid foi pica Rapaz Deixa eu põe Essa daqui aqui Essa bolsa eu põe aqui Aqui, tira essa carta Tira a máscara do pestilhe Tira essa chave 70 mil rubrinhos Voltei Nossa, voltou rápido, hein? Ah, fi Aqui do lado Deixa eu pegar essas merda aqui O GP eu já vou vender Essa dog tag eu vou guardar Não sei, mataram o cara O cara eu acho que ele saiu correndo, mano Devia tá tão fodido Nem parou pra lutear Não, a gente O cara morreu pra escape também Cara, a gente teve sorte A gente foi num lugar que ninguém foi Então A gente conseguiu muito loot Por causa disso Isso aqui Esse aqui eu guardo Beleza Hum, consegui caber Que mais Esse rally eu guardo também Nossa, tô começando a ficar Sem espaço É que eu, tipo Eu tenho um milhão na conta Certinho Então não rola eu comprar O stash lá Que senão, né? É, você tem que esperar Até uns uns um milhão e quinhentos É Porque aí você tem uns quinhentos de segura Dinheiro, coloca aqui Consegui um monte de mira, cara Que eu ranquei das armas Tem essa 12 aqui Nossa, a 12 ocupa 6 espaços, cara Não Caraca 2, 4, 6, 7 espaços Que 12 grande Tem a pistolinha também Munição BP Esse colar Colar não É tipo uma pulseirinha de metal Serve pra alguma merda Ou o que? Você consegue streamar aí? Sim Que é foda Eu Eu falo É pulseirinha de metal Cadê? Aí, ó Isso aqui Bracelete, acho que é Chainlet Eu não sei qual é a tradução de chainlet Ah, tá É inútil Na verdade Não vale nem a pena você pegar ele Que ele não vale tanto O que vale é O que vale bastante é Isso aqui Isso aqui vai usar pra missão, né? É E te dá depois Dá pra trocar também Pode vender É 10 mil Essa chavinha aí também é 10 mil Saliua Já vou pegar Mano, eu não tenho muito espaço aqui É Vou ficar com esse aqui Esse aqui eu vou vender E aí, Victor? Esse aqui eu vou vender também Pálvora vermelha Esse aqui vende Isso aqui eu vou deixar no lugar de SMS Vou pegar aqui Completar a tarefa Antes que eu me esqueça Pô, agora que eu liberei a tarefa de pegar a pasta Pasta? É Naquele lugar que a gente tinha que abrir com a chave no Big Red Ah, sei, sei Você tinha que liberar ela Ela não tava liberada Aí, ó Tem que pegar a pasta no lugar e levar na Factor Pode crer Mas aí É É, minha chave nem usou O que eu faço com essa chave agora eu vendo? Sei lá Guarda aí Ah, vou guardar Alguém vai ter que fazer a missão, né? Então Deixa eu aqui MyFact Isso aqui não precisa mais E um CMS Cara, deixa eu ver o lugar onde faz essa missão do Skier Porque agora eu tô confuso Conquistas, missões O cara morreu por uma MPX Skier Ah, tá A gente foi no lugar errado dessa chave que a gente pegou no corpo Não era no Big Red A da outra ali era uma cabinezinha Acho que não era em Big Red Eu já tinha feito ela Então Essa cabine Deixa eu ver aqui no mapa Ah, tá Eu sei onde fica agora Porra Calma, então qual é a chave que abre o escritório lá? O escritório? É, que a gente entrou lá Porra Agora é uma boa pergunta Eu tô tentando lembrar Eu achei que era do mensageiro É, o extorsionista A missão do Skier Que a gente tem que abrir uma outra cabine Longe pra um caralho Ah não Pra pegar Eu já vi onde ela fica Ela fica perto do lugar onde liga a luz Não sei se você sabe Não Ela fica na frente do Old Gas Ela fica na frente do Old Gas Praticamente Ah tá Eu acho que essa é uma cabinezinha Tipo um container que você tem porta É, é isso mesmo Ah, sei, sei, sei Não sei qual que é Tá, eu tenho uma Ah, veio a missão de matar o Kevin Woods E É É, liberei essa merda aí Secure folder Deixa eu ver qual chave ia abrir essa missão Nossa, ele me deu uma SKS Acho que eu vou botar essa da bosta Deixa eu ver onde pega essa chave Chave do escritório Eu fico essa Chave do escritório Diretor Tarkoni Tarkoni, caramba E é a chave que você tem que achar Ah Pegar essa K aqui e colocar aqui embaixo Isso explica Pô, se a gente tivesse essa missão A gente conseguia pegar a pasta logo, cara Calma aí, deixa eu ver Se a velha não vende Ou troca Chave do escritório da customs Ah, é essa mesmo Que não tem Que não tem disponível nela Porcaria E agora vai ser no RNG Pra tirar essa chave Tá, eu vou levar uma chave desconhecida 432 204 203 108 Levar uma chave de 114 214 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 Nossa velha, tá me enchendo de item Que eu não tenho nem espaço pra colocar Olha que engraçado, a barba branca do papai não serve pra nada Mas a barba roxa Ela vale 20 mil Porra Roxa não, é marrom Que isso papai não Vamos guardar Deixa eu ver Nossa, eu já vou começar a guardar item dentro dos bagulho aqui também Que eu nem sabia Se nesse inventário aqui eu já tô começando a ficar sem item Imagina se você tivesse a conta normal Caramba Ah, esse aqui eu acho que posso vender também Vamos começar a vender coisa Isso aqui, o que isso aqui faz Vamos pra mais bala Tô pronto Eu tô vendendo umas coisas aqui Tá, eu vou pegar um negócio lá pra comer Um, vai lá Tchau 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 E aí Tchau 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 Obrigado. 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 Voltei. Dei uma demorada aqui. Passar manteiga no pão. Um pãozinho caseiro. Pô, é bom, hein? É bom. Deixa eu trocar esta mira aqui. Vou colocar uma decente. Pena que é a PP19. Você não consegue colocar nada nela. PP19? É. É americano. Ah. Você sabe, né? É. Tô ligado. Ué, por que não está encaixado? Não vende nem nos mercador. É a peça dela. Porra. É, aí é foda. Deixa eu ver esta mira aqui. Duzentos menos três. Duzentos menos três. Duzentos menos três. Cara, vai ser muito louco quando eles adicionarem radiação ao jogo. Ah, espera que eles não façam isso tão cedo não. Puta merda. Já é difícil imaginando ter que evitar radiação. Cacete. Nem fala um negócio desses. Infelizmente é inevitável. Jäger. É, o kit de cirurgia menor é quatro segundos mais rápido que o maior. É kit de cirurgia mesmo? Achei que era de... Fratura. É, tá escrito o tratamento de lesões, né? O nome dele. Será que ele funciona... É, não sei. Qual que você vai levar? Você vai levar o CMS ou vai levar o Survival? É, eu levo o pequeno. Pequeno? Eu vou deixar o Survival. Eu acho que não tem necessidade de levar o grandão o grandão. Porque... Assim... Pelo que eu vi, parece que o grandão ele remove fratura também. Além da cirurgia. Será? É, tá escrito aqui ó. Nota. Ele tipo, tem embaixo remove fratura. O CMS não tem. É, não tem não. É. Só que o... É. Só que o SMS é quatro segundos mais rápido, né? Ah, mas... Considerando que você ia ter que usar a Tala no outro. Hum. Então nem precisava eu levar esse SMS aqui. Não. É que aí eu uso o Grizzly, né? Que cura tudo. Ah, é. Você tem um Grizzly. O nome dele é Emergencial Surgery Kit. Surgical Kit. Não é? Kit de cirurgia de emergência. Sim. Ah, você tem ele e não precisa levar o resto. Ah. Esse é o bonde de ter a conta pica. Você pode levar o Grizzly. É. Sabia que tem um... O CAP é maior que o Gama. É maior. É 12, né? Tá nessa aqui pra conseguir ele? Porra. Você tem que chegar ali. Você viu os requisitos? Eu vi. Você tem que... Você tem que... Caralho. Mercador tudo nível 4, nível 51. Não, nem é o Mercador. É a missão do Fence, cara. Ah, de reunir todos os itens de streamer. É. Essa porra. Tá maluco. Um bilhão de itens lá. Não. Pior que muitos deles são fáceis de achar. Mas tem uns que é difícil. É. Tem uns aí que porra. Aí você vai depender da sua sorte. Porque é uma merda a maioria das vezes. Exatamente. Deixa eu vender isso aqui. Eu coloco dois desses. Ah, acho que eu tô pronto. Só deixa eu vender mais um negócio. Ok. Tô levando bala? Não. Deixa eu levar bala então. Pipe. Ok. Tô comido? Não. Mais um pouquinho de água só. Oito. Beleza. Tô pronto. A gente vai aonde? Customs? Vamos fazer a missão. Você já viu qual que é? A gente vai ter que ir lá no Big Red mesmo? Não. A gente não tem a chave do Big Red. A gente tem que torcer pra um jogador abrir e a gente ir lá. É. Mas se ele pegar nem adianta. Não. A chave do Big Red não é aquela do corpo não? Não. A do corpo é a outra. É a do container que a gente tem que entrar. Ah. Mas você pegou a do corpo né? Peguei, peguei. Eu tô com ela. Beleza. Deixa eu só ver as missões aqui. Na verdade, se a gente der sorte e alguém abrir o Big Red, a gente consegue pegar tanto a missão do Big Red quanto essa. Ah, entendi. Ah, eu preciso de gas analyzer agora. Eu também. Preciso de dois pra completar a missão da velha. Já tem a morfina. Beleza. Regman. Nada. Jäger. Iskra. Ah, eu preciso da bagulho de comida, ela de bife também. Iskra. Faltam mais dois iskra e um bagulho daqui. Iskra grande ou pequeno? Grande. Ah. Ah, o grande até que é fácil. Fechou. Tá comido? Tô. Caralho, meu isque... Nossa, que porra é essa no meu isque? É um B11, eu acho. Nem sei. Nossa, ele tá com uma arma desgraçada ali. Opa. Quase que eu coloco pra gente ir 11 da noite em curso. Tão fazer assim engraçado. É. A gente já tá meio cego, né? Ah, só um pouquinho. Beleza. Cara, eu ainda tô... Ainda tô tentando entender pra que serve o sistema de maestria de arma. Eu... Também não sei. Eu achei que... Primeiramente eu achei que era tipo pra melhorar você segurar ela. Sei lá. Você... Não. Tem essas skills já. É. Então... Tipo... Mas Street Army serve pra quê? Só pra... Mostrar só que você usou muita arma? Mas ninguém olha. É, então. Eu não entendi. Eu não sei se tem alguma diferença, algum bônus especial. Se bobear, é. Torcer pro Big Red tá aberto. Que aí a gente completa duas missões praticamente. Mas a gente foi lá, tava aberto. Só que os cara pegou. Daí eu acho que não adianta. Não. Só que a gente tá aberto. E aí tem de missão. Todo mundo... Todo mundo consegue pegar. Ah! E a gente não tinha missão. É. A gente não tinha missão. É. Depois do relógio. É. Depois do relógio. Por isso que a gente... Por isso que a gente não conseguiu pegar. É. Ah! Então a gente vai lá tarde, pô. Se a gente ir lá pro final. É. A gente espera assim. Porque aí cedo não adianta. Acho que vale mais a pena a gente tentar fazer aquela missão do... Ter que entrar naquele container lá. É. Então eu tô pensando nisso. A gente faz essa missão. É. A gente espera. Aí a gente vai lá no Big Head. Se tiver aberto a gente pega missão também. Nossa. Mas foi foda quando eu fico com o Joãozinho essa porra. Nossa. Tanto de skev que passou lá. A gente ficou, juro. Uns 10 minutos dentro do container. Só ouvi a gente passando do lado. Não. Mas tem muito skev. Ali é uma área que spawna muito. É. Que spawna do lado. Spawna na frente. Spawna atrás. Spawna em todo lugar. Todo canto. E tem skev sniper que spawna ali também. Ah não. É. Se bobear mais pra gente esperar então. Não. Se a gente nascer perto a gente consegue ir lá correndo antes dos skev. Sim. Mas se nascer longe vai ser foda ir lá com os players na nossa volta. Porra. Principalmente que lá é em direção a extração. Então. Sim. Aí é perigoso a gente topar de cara com os players. Aí vai ser triste. Ia ser uma beleza hein. Mas se a gente tiver sorte a gente completa duas missões. Praticamente. Porque aí a gente só tem que ir na factor. É. 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 Aí que tá o problema. Falar pra você que a gente conseguiu fazer de primeira essa aí velha. A gente só foi correndo de 12 e lá. Não. Eu também fiz de primeira. Mas eu só corri. Eu corri pro objetivo. Fiz e pronto. Fingi que nada aconteceu. Porque cê só precisa se não me engano cê só precisa entregar ela. Aham. E tem um tempo também. É. Cê tem que esperar 30 segundos se não me engano. É mágica é não ter que extrair não né. Só fazer e boa. É então eu acho que só tem que ponhar lá. É que se eu não me engano a gente morreu depois que o local não tenho certeza. Então o maior problema da factor era justamente ir lá. Porque se a gente morrer a gente vai ter que voltar aqui pegar de novo a pasta. 作ir tudo de novo é. É então vai ser uma merda. Nossa eu não gosto de custom velho. Eu gosto de... O mapa eu acho que predileto é o que? É o UTS, cara. Porra, mó mapa Grande, dá pra fazer um negócio tranquilo Não, é porque eu acho que é o mapa Que a gente mais jogou Aí é o mais divertido Não, pior que eu acho que o que eu mais joguei foi Custos, porque quando eu comecei a jogar Foi duas wipes só E no Custos, cara Só Custos, só Custos, só PVP E tal Eu e o Eletro lá, a gente que jogava direto Daí depois de Custos A gente foi pra Interchange? Não, foi pra Factory, depois a gente foi pra Interchange, mas Interchange a gente só ia De Scav, foi pouco de PVC Pegar o Iskra e tal É, é que bobeia A gente tem que ir também lá de Scav Pra tentar achar o Nuddles É, lá é pra ter Tem que ver, pô, depois a gente Olha aí numa wiki e tal, onde que Spawn esses Nuddles aí Cara, porque tá foda achar esse item E tá muito raro de spawnar por aí Então, porra Pra mim foi, cara Minha chance tá mais de achar Bitcoin Porque eu encontrei zero Nuddles e um Bitcoin até agora É, eu lembro Vamos ver onde a gente spawnou Ah, já sei onde a gente tá Nossa, calma aí que tá tudo lagado É, voltou É, o lag Nossa, puta merda Vamos do outro lado É, a gente nasceu do lado oposto Praticamente Ali em cima tem player Não sei quem é spawn É, eu sei Vamos aqui na torre O foda é que tá neve E a gente tá correndo uma montanha A gente tá na rua 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 Eu esperaria esses tiros Vamos pelo metrô Metrô? Pelo trilho aqui, ó Tá, tá Você vai querer passar em ninguém assim? Não, a gente pega a missão do cara A gente passa por road gas Caralho, tá batendo aqui Vamos por instante Cacete, por que parece que tá ficando cada vez mais perto? É, porque ele tá expulsinho Tá batendo aqui uns tiros Ficou cheteando, provavelmente Tá de olho no outro lado da montanha É, difícil de ver, gente Opa, peraí Tem esse cav aqui? É, acertei três tiros Vamos vim por aqui Vamos pelo lado do oposto dos tiros Só pra... É, melhor Opa, cab ali Tu mata? Matei Acho que dá pra cair aqui Pode cair Tem alguma coisa de bomba assim? Aí? É, esse que é o padrão Caralho, acho que vai ter muita granada aqui Bala Ó, 15 mil rubles Caralho Bala SP só Laser FMJ? Caralho É, vou pegar essas balas aqui Depois eu já vou pôr É, laser é bom pegar Que você economiza dinheiro Aqui, ó Vamos seguir aqui, ó Ah, chamou uma drill e uma vodka Deixa aí, só deixa eu recarregar Porque eu dei uns tiros ali, escreve Coisa rápida Aí Vamos Eu tô com medo da gente dar de cara com o player Ih Espera aí Esqueve, esqueve Tá nas árvores ali Matou? Por aqui, ó Deixa eu ver se elas não tem nada Então, colete 4 e máscara de gás Emélia Porra Segura aí Tô vendo se não acha um nudos aqui Quase tomei bala Quase? Matei Boa Era esqueve? Era Onde você tá? Do outro lado da rua Vem aqui, ó Eu aqui na mureta Tô vendo não Aqui, ó Aqui, ó É, tô vendo, tô vendo Corre aqui Pelo amor de Deus Caralho, passar aqui é pique A gente tá do lado da missão Deixa que eu vou deitar aqui Só olhar o mapa É, eu sei onde é Só a gente tem que seguir Acho que é do outro lado É, a rua do Old Gath Então a gente passa por trás Disso aqui O foda é que eu não sei se tem abertura pra cá Acho que a gente ia ter que passar lá Tem abertura pela rua do Old Gath Opa Eu escutei alguém Certeza? Tem, escutei um Russo É, Russo é menos pior O foda é que Ótimo A gente tá indo bem em direção ao estilo Não quer entrar nesse prédio aqui não Na direita, ó Tem dois andares Vamos lá Opa Esqueve, escreve Chaco é pra cá Tô sem estamina Vou dar uma geral antes Morrendo aqui, rapidão Tem coisa aqui, peraí Cara, parece que foi um personagem de fundo Tem aqui, tem aqui, tem aqui Matei Toma cuidado que pode ter player aí Você quer ir correndo lá? Não, não, não Vamos segurar aqui um tempo Era esqueve Ó, a gente vai pra lá E depois corre pro Big Red Não tem nada Não tem nada Não tem nada, eu já olhei Certeza? Não quer esperar passar esse tiro não? Cara Você não quer ir de mansinho? Vamos por trás aqui dos... Dos... Beleza Beleza Se vir cá eu vou ficar do outro lado É Esperar aqui ó Até os 30 minutos Aí a gente vai Tirotei, tá insano hein Ah Ó Esse aí foi o Skav Sniper, será? Acho que foi Vixe Acho que tem um player aí na rua É É, o Skav tá tirado Acho que é bom a gente estender esses dois minutos aí É, eu tô achando também Tô escondido atrás da caixa aqui ó Beleza Se aparecer aqui eu dou um sabuco É, eu também só tô escondidinho aqui Pô, acho que o player vai correr aí na frente hein Do galpão Ah, se ele correr aqui eu ruxo nele Mas eu não vou sair do galpão, ficar dentro É, então Porque aqui a gente tem várias saídas se precisar né Tipo se a gente trocar aqui na frente dá pra correr pro lado e vazar Aí ó Eu não tô ouvindo nada Tá do meu lado aqui Escutei alguém andando Certeza? Certeza Mas eu acho que aí passou reto Provavelmente tá indo pra extração Deixa ele ser feliz então É Vamos esperar mais Uns dois minutos É, pode ser Mais uns dois 28 nós mete bala É, porque aí se a gente esperar demais vai spawnar muito o Skav Sim, sim Principalmente final de partido Vira um formigueiro Só dá tempo do cara se curar Sair daqui Exato É E é bom que dá tempo de quem fazer a missão lá do Big Red abrir a porta É, também Também E a gente não tá pra trombar de frente com ninguém Sim Vou até remuniciar minhas armas aqui Ó Tira ainda tá tendo Eu matei três Skav até agora Três ou dois É, eu acho que eu matei dois Dois? Um? Alguma coisa assim É É Você matou É, eu tenho uma missão de matar o Skav também Mas é um Woods então né É Tem que matar o Zack Cara, depois a gente tem que pegar rifle e ficar matando o Skav Sim Que com rifle a gente matei rapidão É, com o SKS agora que a gente ganha dá pra usar Pô, eu tenho um rifle lá de Miralonga 8x Porra Ah, que você pegou aquele lá? Se você quiser ir com ele eu tô guardando pra vender no mercado Então, era do Skav Sniper que fica lá Ele dropou e eu peguei no chão Ah, você pegou aquela também do pigward da conta? Não pegou os itens? Peguei, mas é uma metralhadora, não é um rifle Ah, você não veio? O meu veio um sniper, aquele verde lá Ah Se veio eu vendi Vendi e nem vi Ou pode ser diferente porque você tá de o Zack né É Eu não lembro de ter rifle não Ah, eu vou dar uma espiada aqui Acho que era uma SKS que eu ganhei Aí, ó Cara, eu acho que a gente já pode Tem ninguém Vem aqui, ó Pelo meu lado A gente pega Cover nos trem Tá quieto Assim que é bom Ah, eu não gosto de quieto Eu gosto de tiro no lado oposto de onde eu tô indo É, isso é um bom sinal também Ó, é ali, tá aberto já Alguém foi lá Tem um Kevin Eu não vi aonde Já vi Ai, ai Não vi não Matei um Caralho Matei Compra, toma uma quest aí Que eu escutei É Cadê o negócio Ué Aqui Peguei o negócio Ó, a munição de FMJ Você sabe onde fica, né É, eu tô indo aí Tá Toma cuidado que, né A gente fez um barulhinho Acho que eu tô escutando um passo atrás da gente Eu tô escutando um pouco Ali ele ele tem esse Kevin Morto Quer ir por onde? Por trás ou por frente do... É um... Puta, sei lá O que você que manda Vamos ver se essa porta abre aqui Acho que abre 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 É bom que a gente moca dentro aqui senão tem segundo andar aqui Meu medo é esse, tem gente moca aqui Aqui, ó A escada tá atrás Deixa eu fechar essas portas tudo aqui Aí, ó Aqui não fecha? Ah, fecha Cara, é foda não ter lanterna, hein? Foda, porra Deixa eu recarregar Tô olhando pra ver se não tem mais nenhum Skev Vou recarregar minha arma também Será que se a gente morrer não conta? Mano, é meu medo Eu acho que não conta se a gente morrer Ah, mas... A gente tem crossroads? Tem, a gente tem crossroads Tem, é? Não, eu tenho a chave também, qualquer coisa Ah, então... Então tá tranquilo Vamos dizer assim E aí, já? O Big Red? É, vamos pra cá, ó Aqui, ó Tem como lutear aqui, ó Eu dei uma bugada leve Caralho, só pra pra preto Aqui, bolsa médica Aqui, bolsa médica Caralho, só pra preto Achei uma mito Eu não sei se eu não sei se não fosse É, aqui não lotearam não. Ah, pegar um suco. É você andando? É. Calma cara, deixa eu desligar sua live. É, melhor. Ou só silencia, dá botão direito lá e silencia. Pronto. Cara, o áudio dá uma bugada foda quando tá com... Ah, você fica perdendo. Deixa eu... Curar 100% aqui. Tomei dano na perna, né? Daquela montanhazinha. Onde você tá? Do seu lado. Ah, tá. Tô subindo aqui. É você aqui em cima? Não. Eu não tô, eu tô embaixo. Ah... É que as vezes o áudio dá uma bugada foda. Subi, tô em cima agora. Tô aqui dentro do negócio. Ah, tive, tive. Ah, aqui ó. Tem outro lugar pra farmar aqui, ó. A porra. Deixa os caras se matar. Ah, tô de boa mano. A gente tem tempo? Puta, tempo suficiente. Ahn... Mira longa... Opa, tem... Ih, aqui tem uma stash. Opa. Ah, M, M. A outra mira. É bom quando acho... O que tem comigo é a mira. É, eu também peguei um monte de mira longa. Opa. Vejo ninguém... Opa. O que que é aquilo? Não, não, não. Tem alguns... Não tem nenhum skev sniper. Acho que alguém já matou. Já, com tanto tiro que foi. Acho que tá bom já. Já tá... Tá, vou embora. Se esperar demais dá azar. É. A gente morre com o skev de tosse. Seria engraçado e triste. É, já aconteceu comigo já. Ah... A gente já morreu o skev de tudo que é jeito, né? Tosse, metralhadora... É. Fuzil. Só faltou de faca, cara. Mas morrer de faca... Já morreu de marretada. Ah, ele morreu pro boss. É. Aí é triste. Aqui, olha. Se não me engano, esses carros spawnam uma chave que a gente precisa para uma missão. Não, não. É, nada. Nada aqui também. Já abriram, né? A gente vai passar aqui por cima ou quê? Cara... A gente vai ter que pegar... Eu acho que é melhor não, hein? Eu acho que é melhor não, hein? Eu acho que... Você não quer pular o muro? Ah... É meu medo, cara. Então vamos por aqui, olha. Vamos pelo murinho aqui, olha. Que o foda é que se a gente pular o muro tem chance de ter um monte de scav do outro lado. Então... Ou o scav é o player lá. Qualquer um vai matar lá. Opa. Ainda bem que a gente correu de lá. É. Imagina se a gente dá de cara com o boss. Ainda bem que a gente correu de lá. É. Então a gente passa pelo old gas, para garantir. Aqui, olha. A gente está literalmente na frente do old gas. Opa. Tem dois. Nossa, tomei. Tomou? Aham. Tem que fazer cirurgia, peraí. Coitada, hein? Tirar a cara. Mira ruim é foda, sabia? Só dá uma na cabeça. Isso que dá até bala ruim, hein? Dei três mil tiros no bicho e não morre. Tem que ser na cabeça, Fiote. Tomei uma na cabeça. Ah, eu falei? Ah, meu Deus do céu. Não. Esqueve. Tem que dar tiro na cabeça mesmo, senão nem adianta. Ah, não, cara. Tomei. Tomei. Deixa eu vazar daqui. Taca meus itens no chão. Peraí. Meu corpo tá... Não, eles ficam. Eles ficam. Eles voltam, se tiver. Não, eu tenho um loot lá. Pega na minha bolsa, então. Eu tenho um lootzinho. É pior que eu tô lojado. O que que você tem? É... Ali não dá pra ir, não. Não dá pra ir rastejando? Não, não. Eu levei bala. Ah, o foda é que eu vou ter que voltar aí na casinha pra pegar a maleta, provavelmente, essa merda. Puts. Não dá nem pra eu passar ali, cara. Vou ter que passar por aqui. Posta. Ah, cara. Por que os skeve da uns tiros tão mentiroso desse, cara? É que você ficou muito tempo ali. É, parado. Ele já pegou, é. E o skeve, cara, não dá pra trocar tiro com eles. É só um na cabeça. Que ódio, cara. Ah, eu morri por um skeve, cara. O que que acontece? Toma no cu. E não contou. Vou pegar esse aqui, esse aqui... Tem que extrair mesmo. Hum. Essa bosta. É, eu vou lá pro canto. É, você já não quer extrair? Nossa, aí foi bonito que eu fiz aqui agora. É. É que você tá pesado. Aí fica difícil fazer esses parkour. Ai, papai. Caralho. Vamo. Oxi. Bora. Ai, ai. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. 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 Ai, que caceta. Vou até usar meu coletinho dois. Belezuja. Belezuja. Eu ainda tenho a chave da missão. nossa meu sobrepeso o peso é 4 só um na cabeça e já era você vai no Big Head ou Big Head mas eu faço contigo não sei nem se eu vou sair vivo daqui ah você vai sim ele escreve aquela porra cara eu acho que passa escreve ali sim eu acho cara mas que tiro hein porra por que que eu tô coisalço tão cara eu não tô nem tão pesado cara sabe o que é mais foda eu tava de capacete ah mas era o 1 daí nem dá não não era o 1 era capacete 3 ó ó é o capacete de pinico ele é 3 certeza? sim eu tomei uma só na cabeça ele acertou na minha cara provavelmente caralho escreve desgraçado nossa que bosta hein ele se escondou atrás ó opa quer saber? toma ai você vai pokebola toma ai ó vai por ai dentro não aqui não rola não ai o container não minhas bala boa ta tudo nesse ah minhas bala boa eu perdi tudo ele vai sair daqui ele vai sair daqui ele vem atrás safado dá pra eu por aqui ó dá dá pega o murinho ali ó é só seguir o murinho vai ter um buraco ai você vai pelo buraco é alguém já fez a festa aqui é alguém já foi fazer a missão nossa quanto corpo tá indo pelo muro tem um buraco ali eu acho que é Skav para o lado do outro lado ele deve ter só te escutado os seus passos bosta hein ai ó se quiser dá pra lutear esses corpos que ta ai no cover ah não sou nem maluco pode ser sim oxi era player mesmo foi tudo de F opa opa dog tag boa é bom que você já pega as dog tag pra missão oh mais um e ó ai ta com não ai ó mais uma contact 2 essa mochila dele é o mesmo tamanho que a sua você não quer apanhar a sua dentro dela não não eu não uso essas daypack você não usa? não 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 gosto oh outra hora vamos jogar o arena? eu vou hein não sei a gente tem que instalar de novo? é outro jogo simplificando é só instalar de novo mas ele é menor eu acho que ele é menor se não me engano acho que eu vou extrair né vai no big head junto é ai ó só seguir a rua até o fim dela opa cara ele pega cover que fofo é naquele lá ó é naquele lá é lá no final ouh não agarra aqui não boneco nossa tá de sacanagem comigo demorou esse daí demorou hein pra morrer com um tiro na cabeça opa o outro deu uma bugadinha ali na corrida o outro deu uma pegada ae belo tiro ea grande é matar a scav é que extrai não é ali no final vai bem no fim no lado do caminhão atrás dele na verdade ai é É, aqui nem tem scaven nessa área Não, aí nasce bastante também É, eu tô ligado É que o spray já deve ter matado tudo, né? Passado a faca Nossa, 11 minutos? Foi tanto tempo assim que a gente ficou esperando? Pois é Ai, ai, será que vem um XPzinho bom? Acho que vem, se matou muito scaven Por isso, Kevin, não adianta você atirar no peito Você tem que atirar na cabecinha É, e é só um Não, é que no peito tem que ser bala boa, né? Ah, nem adianta, é muito tempo Até os caras que tem bala boa atiram na cabeça Porque é tipo só um tiro, independente da bala É, a gente serve a mesma coisa, né? Eu tô de prova viva É, é que seu capacete era ruim Não, é capacete 3, cara, é o pinico Então, por isso mesmo, pinico é meio merdinha Não, é que aí protege o tiro da cabeça de cima, né? E não protege na boca Foda deve ser usar aquelas máscaras Que protege tudo o rosto Aquilo lá deve ser bom É, eu tô ligado, aquilo ali é safadeza, cara Eu morri pra uns caras disso daí Dei até HS, mas Me adiantou muito Já tô pronto Vamos ver o que eu tenho aqui De me curar, né? Antes que eu esqueço Ah, peguei uma drill Acho que dá pra botar essa drill aqui Aqui não Se eu não me engano, eu preciso pra update isso daí É, eu tô ligado Só tô tentando Ah, vou colocar dentro das mochilas aqui Sua chave de carro ali É Vai que você dá sorte que dá pra vender É, pô Imaginou que cada chave vale 30 mil? Eu não ia reclamar Acha arma, hein? Ah, só o que precisa, né? Só o básico Vamos lá Esse aqui vende Esse aqui vende Esse aqui é a mira nova? Não Qual que é esse aqui? R15, caralho Esse aqui é pica pra M4, hein? Será que eu coloco na minha? Deixa eu ver Cara, eu ainda fico imaginando Que é melhor você ir sem capacete Do que ir com esse da ONU Olha, eu não iria com o da ONU Eu venderia Eu acho que eu vou fazer isso mesmo Que Meu amigo Nossa, esse treco aqui Deixa a M4 inutilizada Esse tiro Troca esse tiro aqui Esse tiro aqui Ah, pronto Resolvido Esse aqui tem outro? Não Ah Vou ir de pouquinho em pouquinho Montando uma M4 decente O foda que ela tem Negócio na frente dela, né? Não Eu troquei o cabo Ah, trocou? Troquei Dá pra colocar outro aqui, não? Ah, cara Mas eu não podia ter zoado Porque a gente nasceu Do lado da missão Agora vai ser Uma tristeza Beleza Vai, faltou gás Tá faltando Nossa, tem que comprar outro gás Bloque, é Deixa quieto Então Não dá pra personalizar lá, não Tem que usar esse véio mesmo Olha O armeiro no parte 3 Libera uma pistola Submetralhadora Boa É aquela pistola com pentisão Embaixo Vai trinta bala Você libera ela No mecânico Acho que eu vou guardar Esses negócios aqui Pra vender no mercado Só esse aqui O resto eu vendo Quanto que eles pagam? 13 mil Beleza Você completou a missão, né? Ahn Não vi Deixa eu ver aqui É que tem que dar pra ele Sim, sim Ah, não Não completei não Essa é diária É pro Skir Ah, sim Ah, agora é do pendrive Ah, a famosa missão tem É dois A porra Skir Estoleta eu já boto aqui O bom é que o Skir dá em dólar, né? Dá bastante dólar Ah, nem uso, mano Eu tenho Vou fazer o quê? Dois mil e pouco dólar Mas precisa depois Tem uma missão Tem uma missão que você tem que dar Seis mil Caralho, é só? Só Você liberou o modelo de escopeta também Ah, que beleza Nossa, não tem espaço Pra colocar isso? Vou vender esse colete Vou vender essas balas O que mais tem coisa pra dar pra, porra? Eu tenho duas dog tags da Amanda Gatinha Na sua Ah, bom O Joãozinho lá tem três E aí Tudo nível 10 Belezura Morreu pra uma MP5 Caralho, que sacanagem Ah, ganhou o Malboro Não sei nem da onde Que veio esse Malboro Mas ganhei Só joga aqui nesse bagulho Fuzil É verdade Você comeu? Ah, eu tenho bastante comida aqui Vodka vende, né? É, vende Não muda pra nada Mas cadê os negócios aqui pra eu vender? Deixa eu chegar Muito chonca Cara, eu tenho umas balas pica de M4A1 Aquelas que baraco tudo É a M8561? É É, eu tenho bastante aqui também Eu peguei ela bastante na fase inicial lá Tem um spawn dela, se eu não me engano Ah, isso aí eu não sabia não Deixa eu vender esse colete O que que é esse colete? Será que eu guardo ele? Ah, foi Eu vou guardar só pra ir uma Tipo, quando eu quiser morrer Eu vou uma zoada aí Onde que eu vou botar esse treco? Tem que deixar aqui Beleza Eu tenho mais algo pra vender Acho que não Isso aqui Vamos ver Tô vendendo tudo que dá. Pô, aquela sniper zona lá do Skev Sniper, eu ponho uma mira 8x, né? Ela tá enxergada a 2km de distância. Oh! Quero ver se ela não vai matar alguém. Afinal, se o cara não pode me ver... Eu não posso me matar. Exato. Vou até testar ela no esconderijo. Pra ver como ficou a mira. Ah, esqueci de ponhar. Por que matou esse cara dog tag? Major Nike, boy. Aí o outro morreu com um Skev. Ah, é o Sec, olha só. Ah, eu peguei essa... Essa arminha aqui também. Ela tá o quê? Tá horrível. Ainda bem que eu testei ela. Ela tava com uma bala só. Desquisa vinculada. Preciso de carregadores. Ah, eu não consigo comprar carregador pra ela. Preciso de pré pro nível 3. Mas deixa eu ver se eu consigo recarregar na mão. Nossa, é 200 conto a munição dela. É só? Só. 10 balas, 2 mil. Vamos ver se eu consigo recarregar na mão. Vamos ver se eu consigo recarregar na mão. Caramba, até o jeito de carregar uma bala dela é diferentão. Aí que é bom. Aí que é bom. Eu já tô bem comido, já. Esse aqui não. Esse aqui não. Deixa eu achar um bagulho. Mais 45 de energia. Beleza. Come este. De 20 de energia. Esse aqui dá 20. Beleza. Agora a água. Calma aí, já vem. Tá. Calma aí, já vem. 762-54. 762-54. 762-54. É. SNP, PS, SWAT AN-57 Hummm... Decalibre de sniper PS, GSH, P3, GDH 12x7, 52 Voltei, ta aí? Tô Beleza, ok, vambora? Prontíssimo Você quer de escape pra pegar a chave lá ou PMC mesmo? Ah, vamo de escape né, pra testar a sorte, conseguir o dinheiro Vambora Tô Eu só tenho 1 EURAS Quer escape lá em custom mesmo? Vamo em custom Fecho É bom que... né? Gente, vai quase de noite lá Tô pronto Nossa, tá com coletinho bom Não, é colete 2 Qual é a minha que veio aqui? Colete 2? Ah não, ah não, é 3, é 3, é 3, eu errei Eu acho que esse aí nem é 3, é 4 Será? É, esse aí que ele é mais franquinho O outro mais escuro é 3, esse seu aí é 4 Pô, se eu nasci com colete 4 logo... Tá bom, aí já dá pra ir na próxima É Preciso sair vivo Que é um questionamento Cara, que esquisito todo o escape ter uma lanterna agora Lanterna? Como assim? Nas 12, sabe? Nas metralhadoras Toda hora tô vendo lanterna Ah... Nossa, aqui na minha veio também Eu tô com uma ca... Nossa, caralho, tá mó equipada Tá com mira, ela tá com os negócios... Porra, de rail aqui Silenciador Ela tem até aquele acolchoado lá atrás É Daí você vai ver o carregador é de 20 balas Você vai gastar em uma rajada só É Caralho, que bosta A gente tem que torcer pra essa... Essa jogada ser igual aquela que a gente farmou muito Nossa, sim Imagine Só a gente pegar os corpos lá Nossa, até tinha dog tag até no corpo dos caras, mano Não pegaram Ah, da próxima vez eu vou pegar, tá? As dog tags, se der Pode pegar, fio Eu não preciso pra missão Pode pegar tudo Você já põe umas sete dog tags lá? Já... Cara, aquela missão tá tudo pronta Eu só tenho que matar o sec Não preciso nem na dog tag Só matar o sec Tipo, se eu matei e você pegou a dog tag É, então Eu preciso só de duas dog tags e matar seis negros só Aí É, eu preciso matar quatro, zack Mais nada O resto eu já entreguei todas as dog tags Tá tudo feito Não, é que bom a gente fazer essas missões de PVP na Factor, né? Que é rapidinho É, na Factor é bom, é mais rápido Colete vagabundo, uma dose É E doze fica bom Nossa, eu vi um vídeo de um cara Ele foi com uma doze e ele só atirava no estômago E era tipo hit kill que ele dava com a doze Não, tem umas munições de doze que é foda, cara Elas causam muito dano Eu acho que era KS ou alguma coisa o nome da doze lá E não era automática não, tá? Não, não Era de punhetagem É, não tem doze automática mesmo Só semi automática É automática não, é semi, semi Mas não era semi, era de punhetala Pump action Mas tipo, dá, eu já Eu vi que tem umas munição pica, mano Você botar na doze e se rasga todo mundo Beleza, eu já nasci já Eu tô nascendo Eu escutei você Tô escutando você trocando a luz Deixa eu ver o que que vem aqui Nossa, que bosta Tá vendo? É Pelo menos eu tô full médico aqui, né? Eu não vou morrer sangrando Eu tenho um cat e uma bandagem só Caralho Deixa eu ver se... É, tô suave É quatro, é quatro, é quatro Beleza Nossa, caralho Eu tô muito bem equipado, velho O único BO que não tem munição Ó, a gente nasceu aqui Aqui? É, a gente nasceu do lado do Big Head Ah, vamo lá Qual a chance de tá aberto? Só pra dar sorte Tem um susto no coração Aqui ó, tem gaveteiro aqui Opa, tem um estojinho aqui Por favor, tem um macaco com munição Chave do 108 Cara, já devia voltar com todas as chaves de todos os quartos do Dorves Caralho A casa 76239 É, não é a minha Você já abriu esse saco aqui? Não Tô olhando só os gaveteiros aqui Tá Isso aqui já Pra ver se dá sorte de pegar a porcaria da chave Olhou as blusa? Não Ih, é um analgésico no chão Ah, tá gasto Ah, alguém já deve ter passado aqui Tá gasto Cara, eu lembro até hoje uma vez Tinha um cara looteando full loot aí Eu só dei um tiro de 12 na cara dele Ele não me escutou Cheguei pertinho e dei um só Tá aberto Opa Não quer que eu vá na frente? Eu tô de 12 Se você quiser ir, pode ir Não vou impedir não Tem ninguém aqui? Tem ninguém aqui? Ninguém É Metei o pé já É, nada aqui É, já deve ter looteado o cockpit Caralho E lootearam tudo hein Sobrou nada aqui Não, os cara tá com mão leve cara Porra No começo de AIP Tão pegando tudo Não deixa nem para as pessoas que precisam Caralho Então Você que tá na escada? Tô, tô descendo aqui É, não tinha nada aqui, você já viu outro né É, já olhei Nossa E esse Bitcoin aqui, você não pegou? Desceram Acredito Ah, é outro scavplayer aqui embaixo Ah Seguirem É rave Vamos pra lá então Vai que a gente acha um corpo Vai que a gente acha um corpo Então Isso aí que tem chance a gente pegar um lootzinho Deixa eu ver onde a gente extrai Ah O O O O O Qual que você tem? Não, não, não. Eu tenho Scav, Checkpoint, White House e tal, 4 e Passagem Between Rocks. Tem algum desses? Não é os mesmos que você pegou na outra? Não. Tem algum que é, White House é, mas o outro não. Passagem Between Rocks... Não tem nenhum Scav, Checkpoint. Scav, Checkpoint eu acho que é aquele lá na caminha de New Gaslight. É, eu não tenho não. Ah! É, eu extrai atrás do negócio dos dorms de novo. Caralho. Toda vez. Cara, falta 20 minutos só. Mas é, a gente entrou no finalzinho. De novo? Que azar. Dá pra passar por cima da ponte? Passaram, né? 20 minutos? É, mas é Scav, coisa. Mas pode tudo. Scav é tipo ser mendigo, velho. Você pode fazer tudo. Exato. Você não tem nada a perder. Exatamente. Só tem a ganhar. Ó, esse aqui tá cheio, hein? Passaram aqui. É, eu também tô vendo aqui. Nossa, eu achei um monte de munição esquisita. Munição. Se for 51, acho que é da... Não. Não é da Scav. Ah, tem um suco de Roman aqui. Peguei. Pega, dá pra trocar por alguma coisa lá no marcador. É. Scav aqui. Já que eu falei. Ah, foi você. É, eu fico falando em um otário às vezes. Sem motivo. Só pra gente não levar bala de amigo. Nossa, eu odeio morrer pra Scav, cara. Puta merda. Não, é triste quando você morre. Eu morro pra Scav Player, cara. Como que é possível? É triste. No primeiro dia eu também morri pra Scav Player. É que o pessoal é novo, né? Não, é que tem gente arrombada mesmo. Tá pouco escudendo pra reputação. Pra que isso, rapaz? Você me deu um susto no coração agora. Ah, é. Se achar carne aí, eu tô passando necessidade. Uh, caixa. Roblos. Mais Roblos. Só 1500. Tristeza. Onde você tá? Tá aqui. Deixa eu só jogar um bagulho fora. Deixa eu jogar essas balas fora. Eu tô indo pro dorms. Ah, então vamos embora. Olha os tiros. Aí que é bom. Tá ouvindo? Mas é dentro do galpão esses tiros aí, ó. Tá abafado? É, tá lá longe. São duas opções. Um é dentro do galpão e dentro do dorms. Mas que dorms é abafado. Não, eu acho que não é no dorms, não. Se fosse no dorms, a gente tinha escutado mais perto esse tiro. É. A gente tá quase do lado dele. Dentro do galpão. Dentro do galpão é pra ser um player, né? É. Se eu não me engano, não nasce Skav dentro dos galpão. É. Ah, mas pelo tanto de tiro, ou o cara é horrível atirando e metralha a porra do Skav. Ou é dois times lá. É. Ó, mas tá bem equipado, né? É. Nós tá com o colete quatro, os dois. É, a gente vai entrar aqui. Olhando já. Você tá no segundo? É. Quer olhar o terceiro? Ou quer que eu olho o terceiro? Ah, a gente tá em tempo aqui. É, eu extrai aqui do lado. Eu não sei você. É, o meu é Skav Checkpoint. Eu acho que... Não sei onde é. Se for o que eu tô pensando. Skav Checkpoint... Ah, é. É no final da rua. É. Isso aí. Aqui é o 303. Já pegaram a chave aqui. É, já deve ter pegado já. Eu tô correndo aqui. Eu vou no outro prédio lá. Quer achar um whisky ali, bagulho pra comer. Ah, tá. Dá um vinho, uma vodka pro gado. Vale a pena eu pegar vodka? Ah, dá pra vender pra velha, mas... Não... É. É melhor do que nada. Entende? É, eu já tô lotado. Vou pegar essas coisas muito difíceis. Eu tô indo pro outro prédio aqui. Tá. Eu tô luchando isso. Olhar os carros, né? Pra ver se a gente... Pô, tem um set cheio aqui. Pago de MPX, mira... Caralho, peguei uma... Pistolinha fudida aqui. Mira sempre vale grana, então vou deixar isso aqui pegar. É, além disso, se você não vender, você usa, né? Opa! O quê? Achei pé aí, morto aqui. Nível 18. Ah, você pegou a dog tag? É. Ele tá o full loot, cara. Nossa, eu achei um bagulho fudido aqui. Deixa eu abrir espaço pra essa bosta. Cara, eu nem acredito. Ele tava com mochilona e tudo. Cacete. Acho que ele morreu pro Skev, cara. Se bobear... Cara, eu peguei aqueles drum fudido de RPK, tá ligado? Nossa, dá pra colocar na minha cara. Será que eu faço uma loucura? Deixa eu ver. Meu amigo... Nossa, eu vou fazer essa loucura. Não quero nem saber. É você falando? Eu tô aqui fora. É você que falou? Acho que não. Já não escutei meu personagem falando. Aqui é amigaskev, rapaz. Aqui é amigaskev. Todo mundo é amigo. O nome da bala piranha. É você que tá aqui dentro? Não. Tô fora. Amigo, pô. Amigo. Hehehe. Caralho, mano. Pô, tem um cara me seguindo. Que bosta. O cara full loot morreu, mano. Pega os bagulhos aí. Cara, ele deve tá muito triste. E nem lutearam ele, né? Acho que mataram ele e correu. Então, eu acho que é Skev. Skev que matou e não... Caralho. Mas aparece aí. Olha a dog tag dele. Deixa eu ver pra quem morreu. Balatê? Nossa, não sei nem que bala essa. AKS 74 UB. Morto por puno. E o nome de quem matou? É, morreu pra player. Mas o cara não luteou. Caralho. Provavelmente o cara deve tá fudido, né? Era isso ocorrendo. É? Bobear isso, mano. Vote, mano. Que sorte. Aí, ó. Tem mais uma dog tag já pra missão. Aí. Já ajuda o Zack? Deixa eu ver. Beer. Beer. Não é o Zack. Ah, mas é bom ter. É bom que depois tem uma missão. Eu acho que você tem que entregar várias dog tags. É. Não importa do que seja. Mal não faz. Mas, cara, que esquisito. O cara com uma sniper novinha. Oh, achei um GP coin. Boa. Achei num casaco. Moleque, se você ver minha K aqui. O que que eu fiz nela? Eita. É. Ouviu? Escutou? Foi aqui? Foi aqui em dorms? Acho que não. Foi na rua. Lá ali na frente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Minha K. É AK agora, tá? É. Eu escutei se ponhando alguma coisa na arma. É. Você encontrou o cara na neve? É. Eu encontrei aí na frente do dorms de 2 andares. Pô, não. Pô, não. Ah, você tá no terceiro andar de dorms? Não, eu tô no dorms de 2 andares só. Tô no banheiro aqui. É você aqui? É. Tô abrindo a porta. É você de Papai Noel? Não. Ah, é o cara aqui então. Eu tô no primeiro andar. Vou pegar a vodka aqui, bugado. É, o cara tá aqui no segundo andar com o barba de Papai Noel. Já luteou o terceiro? Não, eu não lutei não. Deixa eu ver quanto tempo nós tem. Ah, suave. Ó, quarto 114. É bom, cara, ter a chave. Abre aqui, pô. Não, é aqui, ó. É no prédio de dois andar. Tem um negócio de médico. Tem um cofre. Caralho. E eu acho que eu tenho a chave daqui, inclusive. Tô só escutando russo. Acho que é Skev. Eu acho que achei o corpo do cara lá que você falou do lado de um carro, né? É, aí mesmo. É, vi lá. Vi pela janela. Tô escutando um russo aqui. O Skev falando. Cala a boca. É, tem um cara aqui. Você é que tá no prédio de três, no primeiro andar? Não, eu tô no dois. Ah, tá todo fechado esse primeiro andar. Acho que é num teatro. Eu tô no dois no segundo andar. Fechou. O povo não costuma... Nossa, eu tô achando um parafuso, cara. Meu Deus. O povo não costuma lutar esse prédio. Que eles focam mais na missão. É você que chutou a porta? Foi. Eu tô na última sala do segundo andar. Lutendo um gavetendo. Achei bala PP nesse cara também. Aí é bom. Uh, achei mais uma chave. Chave do cofre. É que funciona para todos os cofres ou só um? Ah, acho que é o cofre específico. Claro. Vou ver a descrição dela Eu tô abrindo todas as portas aqui, luteando tudo Não que eu tenha achado algo útil até agora Só o bagulho pra minhacar Aí, ó, tá falando chave do cofre de arma Agora qual cofre? Exato Deixa eu ver esse gaveteiro aqui Só aí que dizendo Nada Nossa, esses caras já luteam o gaveteiro de dormes, é triste, hein Um plug É que você tá no primeiro andar, né? É Mas tava todo fechado no primeiro andar Ô, você não tem que correr, não? Ah, oito minutos Não precisa não Vou sair faltando seis É uma linha reta, né? É Emélia Não serve pra nada Que tristeza não precisar mais de emélia, hein? Então, nossa, tem um monte de inventário, cara Agora é inútil Praticamente Você vai usar pra quê? É o banheiro aqui Nem pra comer, né? Que o bagulho tira hidratação, hein? É Opa Chutei aqui sem querer Olhar todas Cara, que tristeza Eu já olhei tudo aqui já Já vou vazar É, já vou vazar também Tristeza Tristeza de ficar olhando blusa em blusa pra ver se acha uma chave E sabe o que é o pior? Quando eu liberar o mercado Eu aposto que essa chave vai estar cara Ah, eu não duvido Que é a chave de missão Nossa, como é bom ter boa reputação com o Fins Não é bom? Não é gostoso ter reputação boa com ele? Não ter ficar sofrendo? Cara, aí toda a porta que eu abro aqui não tem nada, cara É, eu tô achando coisa boa aqui até Ninguém luteia esse prédio, cara Pera que aqui também é tudo fechado, cara Eu imagino que não tem nenhum arrombado que feche todas as portas Depois de lutear, né? Olha, eu não duvido nada não, tá? Nossa, se eu abrir uma porta aqui e tiver um carão Imagina, o cara PMC tá cheio de medo ouvindo só um monte de schave esperando A vida triste Nossa, puta merda Cara, tem uma mira aqui Ó, tem só um fio Ó, achei óleo de barba, 30k já garantido Ah, é bom, cara Opa, uma chave de carro? Chave de carro O nome da chave, carro Yotota Ai, ó É, eu já vi É, achei um passe Passe? Passe de streamer Passe de streamer? É, é um passe amarelo aqui Depois eu vejo na sua live Aham Nossa, que item estranho É, já vou meter o pé já Deixa eu ver Aqui abre, não Aqui abre Tem mais duas salas só Eu vou extrair agora Já lutei tudo esse prédio O bom que luteando tudo esses gaveteiros e camisas pega um monte de chave Aí se precisar, né? E é time dos esquerdos Falei só pro caramba É, eu escutei você aqui É você que saiu correndo ali? É, só eu correndo aqui fora Ah, tá, que susto Ó, tem Uber aqui Pena que você não tem ele Ah, você tem grana? Não, Uber É só pra PMC Ah, caralho, que merda Se não me engano, é Ah, se você tiver dinheiro Já tira aí a dúvida Eu já extraí já Tô indo pro checkpoint Se quiser ver nós aí Você vai ver o que eu fiz na minha K Pô, essa K aí Tá O bit é ela, hein E esse carregador eu achei lá, mano Eu tirei todas as munições dos quatro carregadores que eu tinha e coloquei nela Tem 40 balas Cara, esses carregadores é caro, tá? É Ó a mira que veio também, silenciador pra ela Ué, tá completinha É Eu só vou vender ela porque ela tá gasta, né Daí eu vou colocar os equipamentos em outro Cara, e se bobear Vale a pena você tirar todas essas peças pra vender Separado da K É, mas eu não vou nem vender essas peças, na real É, é bom você guardar Quando eu liberar o mercado esses carregadores é mó caro Você vai vendendo por uma grana boa É, usar eu não vou Que eu já tentei usar uma Quer dizer, antes do wipe, né Eu não sei como Como tá agora É, que agora não tem recuo, né É Vou morrer essa aqui Ah, uma granada, eu quero Ó, vai isso aqui embora Não, eu quero a granada É, meditools, vai embora também Eu quero papel higiênico Mas o que é isso? Tem cara que vale dinheiro Porra, o que eu jogo fora? Ah, vou jogar isso aqui Pronto É nessa saída aqui? Não, né Na próxima É, seguindo a rua até o finalzão É É Acho que você chega lá tranquilo Dá, dá pra chegar Dá pra ir por dentro ali Ah, eu tinha um cara ali dentro Não sei se você ouviu É, eu escutei Mas, pô Três minutos Ah, mas nunca se sabe Nunca duvido Ou vai que ele seja um assassino de Skaven, né Um corno Porque se ele vier com essa arminha aqui Pá, eu mataria Só maldade no coração Pô Pô, cara Peguei uma dosezinha 100% Uma sniper Olha, veio o ácido ali Não vou pegar não Peguei uma bolsa pica Ih, olha onde tem um corvo aqui Descreve isso aqui PMC Olha Ah, pegaram a dog tag dele já Aí, olha E uma mochila Acho que eu vou pegar a mochila dele Carta isso Pé, 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 anagésico Peguei três milhão de balas Peguei a mochila de um PMC Que eu achei morto no meio do caminho É ali atrás Não é Onde que eu vou ali? Não É ali atrás Você tem que passar um negócio Ah, tá Buraco Você vai mais pra trás Ah, é aquela lá? É Será que eu chego? Ah, dois minutos eu chego Aí, aí, ó É, não vou ali não Ali? Não, dá pra passar por esse buraco Mas tem por aí também, ó É só seguir reto nesse mureto aí Tem um portão É um finalzão Finalzão mesmo Ah Ah, é, deu bem em cima do tempo Ainda bem Se eu perder esse loot aqui Eu vou ficar triste Se você perder essa arma Não é nesse portão não, né É aqui É, você vira aí Ali, ó Perto do carro Ah, beleza Por isso que eu tava falando pra você ir cedo Que essa extração é longe Ah, aí, ó Faltando um minuto Peguei full loot Peguei uma mochila nova Aí, ó Agora, pelo menos Eu vou com colete 4 Pronto Deixa eu só Ponhar o capacete de pinho Ah, milzinho de XP Tá bom Agora vamos ver a parte legal Onde que eu vou botar essas bostas Puta que pariu Tá Aqui cabe alguma coisa Cadê? Eu tenho um bagulho Um rig sobrando espaço Será? Esse aqui Ah, esse aqui tem Beleza Ó o bagulho aqui, ó Tá vendo minha tela? Não É esse passo aqui É caro, mas nasce coisa boa Às vezes Lotado, lotado Vem, dê para Lotado Aqui tem um espaço Tá Vem aqui Aqui tem outro espaço Vem este Pouquinho em pouquinho A gente faz história Aqui tem espaço? Não Tem espaço? Não Delicinha 130 mil Dentro do cara Aqui tem espaço Caramba Não falei O que é isso aqui? Austran Ah, muzzle Isso aqui acho que é de SKS Esse muzzle ali O que eu vou guardar? Nada Ah, não sei o que é essa merda Deixa eu ver Ah, para um capacete Caramba Mas que capacete que é isso aqui? Deve valer uma grana no mercado É, ele é para proteger os olhos Se eu não me engano Ou a boca Caramba Ué É, para a boca Eu guardo ou vendo já? O que você acha? Acho melhor guardar Porque você não tem o capacete Mas pode ter gente que quer Não, eu não vou usar Eu vou vender É, então Ó, isso aqui eu vou vender também Então É, se você Pô, aquela Sua metralhadora ali Tá como, hein? Qual? A sua metralhadora ali A cá Ah, essa aqui? Porra Eu vou desmontar ainda Eu vou vender para o Fence Eu vou pegar só as peças dela Você pegou um Colgate 4 também, né? Ou é 3? Aham Acho que esse aqui O que que é? 4 Ah, é bom Suco de Romã Ah, dá para guardar nesse aqui Beleza Esse aqui tem espaço? Eu tenho Ah, eu vou guardar a chave Toyota também Isso aqui cabe na SKS? Cadê a SKS? Cadê minhas carteiras? Aqui Aqui Beleza Esse Colgate aqui Hum, hum, hum Oh, merda Ah, dá para colocar aqui Eu acho Dá? Na arma não dá Essa pistola dá Coloca tudo aqui Agora onde que eu coloco isso É a pergunta do ano Ah, dá para usar isso aqui Beleza Coloca o shit aqui Dá para botar esse rig dentro dele? Tá Beleza Agora as peças da casinha Deixa eu já arrancar tudo dela Deixa eu ver Isso aqui Uh, será que isso aqui dá no bagulho? Isso aqui Carregador Não, lanterna eu vou pegar Bala T Eu não sei nem que bala é essa É bala do que? Bala T é só o nome Não, é só clicar lá Com direito nela E informações TGS É calibre 5 Não, esse aqui é de AK É 545 por 39 Deixa eu ver se é um bala boa 5 por 5 Beleza Beleza E AK Eu vendo Para o nosso amigo Fence É bala T G S É É merda TGS é merda? É, só penetra Colete 2 Caralho Nossa, então eu tava com bala fodida mesmo Não tinha nem o que fazer O único bom dela é que ela diminui um pouco o recoil Ah É a única coisa boa dela Será que eu consigo usar esse magazine para fazer aquela missão do mecânico? Ou tinha que ser de 60 mesmo? Vou colocar, quem sabe? É, vai que dá Porque eu não vou usar, eu vou vender de qualquer maneira É Vamos ver Daí depois agora a gente já pode voltar para a customs e fazer a missão sua Ah, que tristeza ter morrido para o Scav, cara Acontece Era para a gente estar fazendo já a missão na Factory já Coloca isso aqui Onload em Mas pelo menos agora eu tenho um colete 4 É Não foi de todo mal O interessante desse colete é que ele protege o pescoço também 5, 5, 6, 45 Ah, é de M4 essa merda aqui Ah Deixa eu ver se isso aqui já funciona para a missão no mecânico Ah Ah não, tem que ser 60 balas mesmo Merda É, tem um parâmetro muito específico Porra É, então não dá Deve dar uma grana para mim isso daqui Mas... Ó que legal Desse colete eu ainda posso tirar a placa O que é isso aqui? Gasto 13 mil, caralho Ah, isso aqui é tipo um B11 Só que é mais fodido Olha isso aqui Tá indo Eu vou olhar aqui A minha tela É tipo um B11 plus Se dá para dizer assim Caralho Essa bosta É feio hein Porra, feio é pouco Olha, o mecânico paga 20 mil para esse bagulho Ah, mas não vale a pena não Não? Ah, então eu vou guardar Pô Um carregador desse Ah, esse Ford Glipper aqui ele tira o que? Menos um de recoil Esse aqui eu vou vender Esse aqui também Ah, esse aqui também Também Bala É só isso Ah, faltou vender essas balas Eco aqui Hum, hum Ah Aquilo eu estou guardando, né? Tá Sacata como? 97 100% Interessante Agora que eu vi a mecânica de põe a placa no colete E eu tenho uma placa Mas ela só vai atrás É uma placa traseira Pô Ela é de classe de armadura 5 Caralho É, cara Ela aumenta mais de 40 de durabilidade na No colete Tá maluco pensando que é pouca bosta? Cê é doido É, cara Deve vender muito bem essa placa depois Deixa eu vender esses fones que eu não uso Ah, dá pra colocar a mira aqui? Aqui Ah, que pica Eu não sabia Exagonon H Ah, dá pra colocar Menos 6 de recoil Isso aqui tira Menos 7 Será que eu vou com o maca com o silenciador? Acho que não vale a pena, né? Não vale a pena não Ah, não Eu vou guardar o silenciador Amofadinha? Agora? Será? Eu vou guardar Haja a chave, hein? Pô 214 Não, não O negócio vai ficar aqui É, 114 Deixa eu pegar o rig que eu deixei fazer uma árvore de natal Ai, deixa eu vender esta... Estão as armas sem custo Essa pistolinha que eu peguei ali 15 mil Estou pronto Estou quase Espera aí, só um pouquinho Estou vendendo umas tranqueiras aqui Cara, sendo bem sincero Estou precisando é morrer Para fazer a limpa aqui no inventário Tá foda Se eu clean aqui Eu boto onde? Aqui Vou vender esse outro Tinha que ser um burguês mesmo Ah 1900 Vende esse aqui Pronto É, não tem B11 na loja Oh, caceta É, isso aí Não tem nem o que fazer, cara Tem que pegar de manhã, cara De manhã eles não compraram É De manhã eu tinha uma loja para mim De manhã ainda há chances E aí Eu vou guardar E aí Vou guardar este aqui Também Essas peças de arma Eu vou guardar Vamos lá. O que é que precisa pausar esse aqui? Tirar este. Estalvo de Peel Green, o que é Peel Green? Ah, isso aqui. Ah, daí funciona. Nossa, mas que AK feia que ficou. Não dá nada. Tem alguma falta no Peel Green? Tem. Essas merda que eu vendo. Eu tenho a chave da Toyota também. É, eu não tenho ideia para que que é isso. Imagina se é tipo uma Toyota, mas fora isso eu não tenho ideia. Deixa eu ver aqui, normalmente no site de Quest as Fábulas. Deixa eu olhar as chaves. Vou deixar isso aqui caixado por enquanto. Pronto. Chaves, informações... Alfândega... Eu estou pronto. Deixa eu comer, estou comido. Dá para aumentar esse número de vida nossa de 440 ou não? Não. É o máximo. É. A única coisa que pode melhorar é só a armadura mesmo. Posso tancar mais. Ah. Imagino que seja muito bom. Porque se eu não me engano você pode aumentar com as skills levels da de recuperação. Ou tipo diminuir a chance de você sangrar. Ah, eu acho que isso tem. Mas é por level também, né? É. Então, você tem que ocupar as skills. Ah, essa aqui. Deixa eu ver se meu hideout dá para fazer algo aqui. Cara, eu ainda preciso achar aquela fita lá para fazer a porta de segurança. Porta de segurança? É, a segurança lá. No hideout. Ah, tá. O meu está bom, só que falta aquilo. Nossa. E tipo ela está bloqueando eu construí um monte de coisa. Achei aonde é. É na Woods. O que? A chave do Toyota. Ah. Deixa eu ver o que ela abre. Ah, eu sei que carro é. Qual que é? É o carro lá na madeireira. Porra, mas chegar até lá é pica, hein? É pica? Mas é um carro lá. Eu sei que carro é. Eu já tinha visto gente abrindo. Agora eu sei. Oh. Vou tirar isso daqui. Se não me engano tem chance de nascer cartão. É até bom, hein? É, cartão da Leps. Na verdade... Ah, eu estou pronto. Eu estou pronto também. Posso ir? Pode ir. Vambora então. Dessa vez não vou vacilar. Ah. 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 Eu estou pronto também. Só que o meu tinha seguro. Certeza que você quer ir com esse capacete aí? Calma. Calma. Deixa eu botar uma balaclava. Aqui meu rosto branco. É. Sim. Tá foda. Porque eu não tinha nem percebido, mas... Viu? E troca o muzzle flash desse daí, ó. Compra... Quer ver? Tem um que ele dá mais 1% a menos de recoil. Não é caro não. Deixa eu ver quem que tá... Aqui, tá vendo minha tela? Deixa eu olhar aí. Vou assistir a transmissão. Aí. Ó. Tá vendo esse aqui? Ah. Você compra ele, ó. Tá vendo? Ele tira menos 7. Daí você coloca na sua K. Tira o muzzle flash dela. Ah. É, essa aqui não tem. Deixa eu pegar aqui então. É. E é 700 rublos só, cara. Ah. Basicamente grátis. Pô, é baratinho. Por 1% a menos de recoil, eu acho que vale a pena. Não, é melhor do que nada, né? É, porra. 1% é alguma coisa. Comprei ele aqui, ó. Aí. Daí é só tirar o antigo e botar o novo. Usou o flash. Quando tiver pronto, só me avise. Aí. Pronto? Vambora. Pronto. Customs. Tudo segurado. Vambora. Oh, esqueci a balaclava. Cacilo. Aí, é bom você colocar um óculos preto também, se tiver. É. Que daí esconde mais ainda, cara. É que é foda, mano. Que... Acho que não faz tanta diferença banhar balaclava. Porque a gente tá no meio da neve. É. E a gente é... Mas de qualquer jeito. Pior dos casos. Sempre coloca. Bom, é aquele óculos que bloqueia de bala de 12 aqui e lá. Vale a pena investir. Porra. É. Aí. Agora... Agora tô pronto. Deixa eu... Dar ok aqui. Seguro. Aí. Tô pronto agora. Finalmente. É. Vambora. Esquece do full out. Ah, já achou partida. Caralho. É, tá achando até rápido. É esse horário aqui. Seis da tarde é geralmente quando todo mundo sai do trabalho. O pessoal aqui trampa. Não sei quem tá trampando num domingo 31 de dezembro. Mas tiver alguém... É. Véspera de ano novo. Vai ser foda. É. No novo segunda-feira ainda. É amanhã. O pessoal trabalha segunda-feira? De ano novo? Não sei. Se é feriado. Acho que é só trabalho... Tipo... Enfermeira, médico, polícia. Ah, saquei. Acho que é só isso também. É, esses aí é foda folgar também, né? É. É. Geralmente o pessoal dirige bêbada aí, daí tem acidente. Eu vi que, tipo, estatisticamente é mais no ano novo que o pessoal é pego bebendo bêbada. É. Bebendo bêbada é foda dirigindo o embriagado. Mas se eu não me engano, pelo menos a maioria deve ganhar folga. É. Na minha deram pra todo mundo, então... Foda-se. E eu não vou ter que abrir o bar amanhã também. Boa pra nós. Vou ficar o dia inteiro jogando. É. Vê se eu... Mano, bota aqueles negócios lá de venda automática. Você já viu na parede? O cara bota, sei lá, cinco real e ganha um copinho de cachaça. Porra. Caralho, achei pique. E tem de cigarro também. O cara só bota a moto lá e vem o cigarro. Ah, tem essa nova? Não, faz tempo que eu vi já, pô. Tem de cachaça e de cigarro. Nossa, isso daí é... E tem o combo. Você faz o combo que vem um pouquinho de cachaça e só um cigarro. Caramba. Essa é nova. É de filha da puta esse daí. Eu já vi uns vídeos já, mano. Essa é nova. É onde? Na Rússia? Não, no Brasil mesmo. O cara faz na parede, velho. Tipo a lojinha. O cara bota o dinheiro ali. Pronto. Cai o cigarrinho. E cai a cachaçinha pra ele num copo. Vem o copinho e ele pega a cachaça. Mas que gambiar, hein, pá. Boa. Não, gambi... Pô, é... Mano, é empreendedorismo, cara. O pior é o cara que vai pegar um cigarro e uma cachaça, né? Esse daí tá demorado já. O triste é que você não pode deixar um negócio desse na rua, né? Porque senão... Não, mas fica na rua. Não. É tipo na parede, tá ligado? Mas tipo ali é uma máquina ou é... É tipo grudada na parede. Imagina uma caixa de corrinho numa parede. É tipo isso. Ah, então é mais tranquilo. Que lá... É, lá só tem um botão e um lugar pra você botar dinheiro. Daí depois tem onde que sai as coisas lá. Tipo, cai por um tubo e tal, as coisas. Não dá pra nego enfiar a mão e roubar, por exemplo. Não, é que eu ia comentar que se você deixasse uma máquina tipo aquelas de venda de envierantes... Estadolintense... Não, isso aí vai tomar no cu. Você vai chegar lá e não vai ter nem mais a máquina, velho. Não, os caras pegam um caminhão, puxam a máquina, mas você nunca vai ver ela. É, tá maluco. Brasileiro é pica, velho. Vagabundo é foda. Fu alta, hein. Olha o Fu alta. Deixa eu ponhar aqui. Fu alta. A gente já nasceu por aqui, né? Que merda, hein. É, a gente vai ter que ir lá e voltar. Fica bosta. Fica esperando o campeonato do cara aqui. Sei lá. Quer testar uma sorte? Ah, eu não vim. Tem quem entrar aqui? Vamos. Às vezes nasce loot bom. Pode ir na frente. O foda é essa neve, cara. Dá pra ouvir o passo a três quilômetros de distância. Ah, achei o carro que veio ao negócio. Achou? Achei. Achei mais uma vangueira. Ah, veio um CMS aqui. CMS? Não é CMD? É. Não, CMS. Você pegou? Peguei. Isso aqui é pra você? Não. Eu tenho bastante lá. É só craftar na base. É fácil de craftar o CMS. Pô, pior é o tempo, né? Não, é só deixar lá. Vai craftando. Vou andar junto contigo porque nunca se sabe. Vamos ali na frente que vai ter o carro. Caixa. Tá fechado. Ó, kit de reparo. Boa. Kit de reparo de arma. 200 mil, provavelmente. Já tô pesado, já. 20 quilos. Caralho. Ah, é. Por causa do kit, né? É. Tem alguma coisa? Não. Tem nada. O bom é que vai o panel skill, né? É. Tem que mandar. Onde nós vai? Vamos ali na frente. Ó, dá uma caixinha. Dá uma parte de USP e um carregadorzinho. Carregadorzinho. Pô, achei uma chave. Você já viu essa caixa? Não. Chave da polícia? Caralho. É do farol. Ah. Que que é isso aqui? É de um carro de polícia de lá. Nossa, calma aí que eu achei um... Deixa eu carregar aqui. Achei um bagulho que fica. Segura aí. Acho que tem gente do nosso lado. Ah, a munição é errada. Nossa, eu sou burro pra caralho. Nossa, eu li a K ali. Eu nem vi que era 762. Danado. Você tirou a munição toda? É, porque eu achei um carregador pica. Esse Ultimag, tá ligado? Que tira... Porra, recarrega rápido. Eita, acho que eu vi alguma coisa, hein? Eu também acho que eu tô escutando alguma coisa. Do nosso lado. Não sei. Aí. Você vai querer ficar aqui? Ou o quê? Esperar um pouco aí? Vamos esperar só um pouquinho. Só pra... Ver se não foi ilusão. É. 20kg o kit de restauração de arma. Toma no cu. É, acho que é aqui na frente isso daí, hein? É. Vamos esperar um pouco, que se for cara, ele deve tá fazendo a missão. É. Cara, ele tá do nosso lado, né? Eu acho que é lá em Big Head, pô. Eu acho que tá mais pra nossa esquerda. Um pouquinho a esquerda, sim. Mas nem tanto. Tipo, pra frente e a esquerda. Que da hora. Agora que o reloginho no meu braço funciona. É, aí funciona. É lá mesmo. O cara deve tá aí lá. Vamos... Torcer que a gente tenha sorte. É, agora foi do nosso lado. É. Vamos fazer still, né? Porque... É, eu tô quietinho. Só tô mirando aqui na porta. Acho que ele spawnou o cara do lado oposto do nosso. Se bobear... É que a gente teve sorte, né? Que eles não veio correndo aqui pro meio. É. Ó, se o cara abrir o Big Head, a gente consegue pegar o Big Head... E ir lá na minha missão e ir extraindo uns EBMs. E faz a outra. É. A gente tem... Deixa eu ver se eu tenho. Tô vendo alguém correndo. Não escutei nada. Ó, a direita. Passa a direita. É atrás de nós. É que eu tô com um fone aqui. Além do meu fone, eu tenho aqui de fora que eu consigo aumentar o volume. Ah. Ele tá estourado. Deu diminuir sua voz e deixei ele estourado. Ah, o meu já tá estourado faz tempo. É, isso aí deve ser Big Head, mano. Certeza. Eu acho que é por lá. Cara, mas eu acho que tinha alguém atrás da gente. Ah, se tem... Aí, ó. Tá do nosso lado nas nossas costas. Não, esse tira que foi agora foi na frente. Ah, pra mim foi do lado. Não sei se eu tô maluco. Um pouquinho do lado, a esquerda. Teu fone, ele é só estéreo ou é 7.1? Eu acho que é 7.1. Tem alguém andando. Aqui, que horas são? Vamos esperar dar 30. 30 nós, vai. É, 30. É uns cagão mesmo, né? Ah, eu sou, mano. Eu coloco o loot acima de PVP, pô. Porque depois que a gente liberar o mercado, puta merda, mano. Aí já facilita muito. Tipo, a gente ganha muita grana vendendo os itens. E fácil, e fácil. Grana fácil. Mas até lá eu vou ser cagão mesmo. Vou economizar. É que a gente é tipo os catadores de lixo, né? É, é. A gente pega pros caras que não querem formar. É, é. Tá poeta. Até o colete que eu tô foi de scaven ainda, mano. Eu acho que vai tá numa boa agora. Quer esperar mais até 32 em ponto? Pode ser, 32 nós sai. Que aí já passou 8 minutos. E o cara nasceu do nosso lado aí já deve ter extraído já. Extraído não. Ah, extraído não. Deve tá longe. É. O pior é a gente ver alguém querendo sair por crossroads, né? É. Mas tipo... Que assim, o maior perigo é a gente encontrar alguém que tem a missão em Big Red e vai querer extrair em crossroads depois de fazer lá. Porque ele tá com medo de ir em um sec. Isso aí eu vou ver, ó. Não, mas tipo... É, estender mais um pouco. É, vamos estender mais a espera. Tipo, tem 4 extrações onde a gente tá. Crossroads, Trader Parker. Tem uma que é pra todo mundo. Uma que é pra BMC e dois pra SCAV. Sim. Então, né? É. Tem vídeo, ó. Cada tiro que tiver a gente já aumenta um minuto de espera só pra ficar tranquilo. É, só pra dar aquela... É, só pra... Exatamente. Garantir. Vamos ter que sair 30 mesmo e tá tranquilo, pô. 30 acho que já dá tempo do cara lutear. É. 30 dá pra gente andar todo o mapa e lutear ainda. É. Vai ficar mais tranquilo. O triste é que eu queria... Você tem quem dorme se faz alguma coisa lá? Não, eu não tenho a chave, lembra? Você só tem essas duas, né? Essas duas aqui. É, eu tenho que pegar essas duas. Beleza. Pegar a chave do corpo lá a gente precisa? Pegar a chave do corpo... Não! Eu já tenho ela, lembra? Ah, verdade, verdade, verdade. Além disso, se bobear já vai estar aberto. É. É. Dá pra usar de novo ela? Não, é uma vez só que você usa. Ah. É a chave de missão. Essa aqui, essa aqui. A maioria é só uma vez. É. A gente foi... Tava aberto lá, daí não usou, né? E você usou a sua? Não, não. Tava aberto. Aquele do container tava aberto. Eu não usei nenhuma chave. E aí... Quer ir ou esperar até 30 redonda? Vamos esperar até 30 redonda? É. Vai que, né? Não vamos apostar no azar. Considerando minha sorte, né? Eu prefiro não arriscar. Você aperta caps lock pra ficar mais lento? Ah, depende, cara. Da situação. Como eu tô parado, não. Nossa, uma coisa nada a ver é fazer barulho quando mira, cara. Sim, é muito ruim isso. É muito barulho, cara. Pô, isso aqui é invenção, tá? Não tem esse porra de barulho de arma aí na... Na arma de verdade, não. Parece Airsoft, essa porra de plástico. Não, é barulho da nossa blusa, cara. Roçando. Esse é o problema. Vambora. Então, cuidado que... Cheguei. É. Era o seu. Sei lá, cara. Parece que o áudio tá bugado pra mim. Não tem nada aqui. Não tem uma... Tem mais cheiro, hein? É. A freja tá boa, hein? O cara aqui. O cara aqui. O cara é scav. É que a gente demorou 10 minutos, né? É. Mas é bom. Se tem scav é bom. É, quer dizer que não tem player. Exatamente. Tá aberto lá, será? Tá aberto lá, será? Torcer que sim, né? Tá fechado. Bosta. Mas vê se não tá só encostado. Não. Tá fechado. Que a gente não tem a maldita da chave, cara. Que merda. É. Vamos lá fazer um... Essa chave aqui a gente pega aonde mesmo? Acho que é Randall. Caralho, será? Eu... Ah, dá pra pegar, se não me engano, na médica. Só que tá esgotada já. Ah. É por troca. Ou seja, a gente vai ter que pegar a Randall. É. Tô contigo. Cacique. Acho melhor a gente ir pela ponte, né? Se a gente for pelo lago da... Se a gente ficar no aberto. É, sei que manda. Vamos ver se não tem nenhum... Ninguém do outro lado, né? Vamos ver o stash da guarita aqui. Vamos. A gente vai passar pela ponte mesmo. Aqui tá perto, hein? É, tem nada. Aqui, ó. Vamos na casinha aqui, ó. Onde você tá? A casinha aqui da ponte. Ah, tá. É, a outra ali não tinha nada. Achei um pente de 40 balas. Porcaria. Porcaria. Se achar um de 60 aí, tô aceitando. Opa, TPL. Não tem nada. Antes de dot, nem sei qual que é esse aqui. Tô olhando lá pro outro lado pra ver se tem scavel player. Acho que tá vazio. Quer ir lá então? Vamos. Pela ponte? É, vamos em direção ao Old Gas. É, passará na ponte, vamos cortar a mala na terra. Ah Passaram na ponte Não sei, Leia Leia, seu carregador não tá aqui Eu não pego seu carregador Por que ele vai tá aqui? Nossa, eu dei errado Não tô vendo ainda Onde ele tá? Ah Caralho, não tô vendo ele, mano Tô cego Ah, eu vou ver pelo ônibus Ah, achei Matei um Matei o outro Calma aí, deixa eu só Né Mexeu o pente Matei os dois Pô, esses Kevin tava acertando longe, hein Cacete Acertaram você? Não, ele tava acertando você, longe Ah, é, ele acertou eu aqui, mano Deixa eu ver como tá a minha saúde E o cara aqui, ó E o cara aqui, ó É, o outro se quer Morto Morto? É Cara, pior que a gente fez um barulhão Vamos dar um tempinho aqui pra se curar Eu tô furo O cara não me acertou, né? Ah, eu tô aqui Fudeu o corpo em todo, né? Só de tomar um dano Não, não, tô suave Eu tenho um medicamento Eu tenho um propital e uma morfina aqui, qualquer coisa Se você precisar, eu taco você o propital, você se cura rapidão Relaxo Cara, pior que eu tô ficando com fome e com sede, porque eu tô... Você usou não, Jéssico? Não, é porque eu tô carregando muito peso Ah, é Aí o personagem, o personagem tá ficando pesadão, aí ele consome mais Deixa eu só recarregar as balas aqui, boa Eu tô olhando de levezinho aqui, pra ver se não tem nenhum player, né? Que é o barulho que a gente fez, não foi pouco É Ah, quer ir já? Vamos Vamos aí Opa! Sol na cara Matei Ah, foi você? Foi, foi Voltar a encher o pente, né? Pra garantir o pente encher É bom que eu ganho XP É, se quer ver você tem que dar um na cabeça só Daí você mata ele Opa! Eita porra Foi player que daí Tá atirando em mim ou em você? É em você, em você Ah, caralho Eu tô aqui embaixo na direita Você tomou? Tomei uma É, aquilo lá da distância eu acho que era player Ah, esse tiro foi muito player também, eu acho Não vou nem no check do outro não, pior a gente passa aqui agora É, vamos correr aqui, ó Por aí, certeza? Ele vai ter lista Não, eu acho que ele tava do outro lado Não, não, tava atrás Vai atrás Ele vai vendo aí Então vamos correr aqui Deixa eu ver aqui por baixo Não tem ninguém Nossa, o Belk Caralho Cara, vamos correr Então Pra onde? Por aí? É, vamos correr Olha, a gente vai ter mais Cuidado, não dá só a cara e fica parado não Não, eu tô dando só uma olhadinha aqui pra ver se é Tá, eu vou correr Vamos? Tô aqui no muro Tô indo aí Você vai querer ir lá? Não, vamos arriscar não Vamos pelo prédio da medicina aqui Segue aqui, ó É, então Vamos aqui, ó Ó, ele tá aberto Já entrou gente nele Pode ter gente Foi tu? Foi Caralho Esquece o sniper que vai atirar na gente Cara Toma cuidado que pode ter player aqui dentro Não tinha tudo, velho Ó, limpa esse lado que eu vou ficar de olho aqui Ih, mano, que saliu aqui Analgésico Foi tu que abriu? Tá É, só eu aqui do lado Cuidado nas portas Abre e fica de... Ó, eu vou abrir uma aqui Bala PSP Eu tô na entrada Se você ouvir qualquer coisa lá em cima Eu tô embaixo também Ó, eu não tô em cima Se eu for em cima eu vou avisar Eu também Ih, achei uma bala pra examinar Se você achar comida ou água Me fala, cara Que o meu personagem tá Triste É por causa desse kit de arma, cara Eu não quero largar ele Ah, fica com ele por enquanto Ah, achei comida aqui Bala PP 40 de energia essa dá Vou guardar pra você Eu tô indo aí Ó, eu tô no banheiro Deixa eu só ver se não tem nada Então cuidado que ele pode atirar pela janela, tá? Ah, eu achei comida e água aqui Boa Vou guardar essa aqui então Se precisar dá um alô Uh, eu acho que ninguém lutou aqui, cara Não, não dá Eu tô fechando as portas Agora eu tô lutindo Tá Ó, eu vou ir pro segundo andar, tá? Tá É o que eu falei Tá fechado aqui Você tem comida? É, tem Eu tô indo aí, tô indo Não precisa descer não Tá mesmo, tá tranquilo Uh, achei uma máscara, cara Tudo limpo aqui, tudo limpo aqui Você quer, cara, uma máscara? Ah, eu tenho uma Tô levando uma de ghost que eu achei aqui também É você correndo? Não, eu tô parado agora Tem gente lá fora então É você correndo? Não Tá dando? Então tem Ó, tô vendo Ali, lá fora Acertei tiro Ih, acho que morreu, hein? Matou? Alguém matou ele Não, não, não fui eu Alguém matou ele Acertei os três tiros nele Ele entrou, passou o muro e foi fuzilado Eu tô indo aí Tô indo no segundo andar É, eu tô no segundo andar Tô no segundo andar Toma cuidado que tem muita janela aqui E alguém pode pegar a rifle e dar só um tiro Sim, ó, você quer comida? Tó É, troca aí Comida tá foda Deixa eu ver aqui Se tem algum movimento lá Não Mano, eu até acert... Ah, outro cara É, era dois amigos, mano Eu acho que um foi fuzilado e outro correu Tô olhando aqui Tá vendo aquela abertura no muro lá? É, onde a gente passou É, dois caras passaram lá Um acertei bala No segundo eu não tenho certeza Duvido que eles vão voltar e dar a cara ali Então... Dá pra gente ficar uns minutos aqui É, eu tô olhando aqui pra ver se não é Sim Não tenho espertinha Você já luteou o médico? Não Tá, vou lutear aqui então Você luteou os gaveteiros? Não Vou lutear aqui O que é esse aqui? Caloque? Quem é 10? Ah, tá Esse aqui é 5 Ai, ai Foi você? Pegou aqui no prédio, hein? Aqui dentro É, eu escutei Acho que varou o vidro, velho Eu acho que foi em mim, hein? Certeza? Sei lá, eu escutei perto de mim Não, acho que foi em mim, cara Foi em você? Porra Ah, deixa eu... Cara, eu acho que foi o Scavi Sniper que atirou pelo visto aí Pô, será que pega tão longe assim, ele? Ah, não duvido Ó, tô fechando uma porta aqui, ó Pra garantir Eu quero abrir uma porta Eu quero abrir uma porta Aqui tem algo? O que é isso? Eu tô olhando uma mureta pra ver se não tem ninguém O que isso aqui faz? Ih, fora Ouviu? Foi o teu que fez barulho agora? Não, eu tô nos gaveteiros aqui Tá, tem alguém aqui fora A frente? Trás? Não sei Era atrás aqui Ó, tá ouvindo? Não é você no gaveteiro? É você no gaveteiro? Sou Tá Toma cuidado que tem uma escada que leva pro segundo andar, tá? Pode aparecer aí Eu fechei todas as portas Eu fechei a porta daqui também Eu tô de olho aqui Ó, eu vou ficar fazendo barulho Pra ele vir na minha direção Eu tô parado mirando uma porta Ele pode também camperar a saída do prédio aqui Se ele for sacando Há 15 minutos, hein Que ele espere, pô Não tenho... Achei a chave do 206 Já bota no container, hein É, eu vou botar aqui Deixa eu pô Aí, ó É você? É eu andando, é eu andando Já vou tirar aqui Deixar no 206 Tô andando aqui Vou sair aqui, ó Tô te vendo Eu tô aqui na porta Andando em gatinha Eu tomei tiro nessa outra sala aqui, velho Acho que foi do vidro Aqui dá pra tomar do vidro Toma cuidado É E toma cuidado Será que ele pega ali da torre, cara? Pô, tá muito... Tá muito bom Ele pode ficar no telhado também, né? É, mas... Eu vou ficar muito... Opa, que fez ali? Já foi ali na outra sala? Já, já Pegou já Deixa eu vir pra cá Tinha coisa boa aqui? Tirar essas palas E guardar esses aí Tô olhando aqui pela janela Você quer olhar o corpo dos cara que morreu ou...? Não, não tenho certeza que morreu Ah, tá Calma Um eu acho que morreu Porque foi fuzilado É, tem nada aqui Se quer ir lá fazer missão Acho que no tempo já tá bom Os cara deve ter ido extrair Eles foram lá na moitinha Cara, eu acho que tá bugado o meu áudio Porque eu tô escutando dois passos Quando eu ouro Você não tá na... Com a minha stream coisada, não? Silencia a minha stream Se tu tiver vendo É, deixa eu parar Sua stream aqui É Era a sua stream Eu abri a porta aqui Pronto Toma cuidado Eu tô vendo o Scab Sniper Ó Quer que eu dê uma bala nele? Se esconde aí Daí Vou Não morreu, desgraçado Ó, onde ele tá? Peraí, deixa ele parar Que eu vou meter mais bala Tô Tô olhando aqui pra fora Pra ver se não tem... Morreu, morreu, morreu Deixa eu só recarregar Porque, né? Não preciso nem comentar Cara, será que é ele Que tava atirando em você Aqui dentro? Eu acho que era Mas tá morto já Bom que ele não vai atirar na gente É Cara, ainda bem Que a gente conseguiu A chave da missão A gente consegue agora Fazer a missão da velha É, eu não sei se ele... Ah, não Tem que fazer gas analyzer É um só Que você precisa Ou dois? Mano Qual a pergunta? Acho que é dois, né? Então Acho que você já liberou Já a missão Ah, pode abrir aí Vambora Ficar esperto, né? Pra não ter Um camper, né? Você quer que eu saia na frente? Ah, tu foi Só vai correndo Se ele metralhar Eu vou logo atrás Tô correndo aqui pro lado É, ele ia meter bala na gente Doze minutos só Vamos ter que correr É, não é mais fazer player Só escreve Escreve player, né? Sim Vem aqui Vem aqui, ó Pelo canto Mais curto Doce que Só antes nasceu o boss Imagina a gente Contra com o boss aqui É fim, cara É foda Principalmente com o loot Que eu tô, cara Pô Vai ser triste morrer É O que a mim nós tá fazendo Vamos pegar pelo old gas Ah, tá Você quer ir lá de novo Certeza? Quero, ó É tipo, literalmente Pegar a rua do old gas A gente dá de frente lá Aqui tem um raio bem stash Eu só não lembro aonde Ó, que tranquilidade Sem tiro Sem bomba Tirando a gente, óbvio Não, se a gente correr lá dá tempo Viu? Se você ver esse cab Tipo, não metralha ele Só mira na cabeça e não tem aqui Aqui, ó A gente pode extrair aqui, ó É só pegar o negócio e extrair E passaram aqui já, hein É, eu acho que já passaram Já, já Já passaram É, já passou Já passou É, eu tô vendo Deixa eu tomar esse suco aqui Minha fome tá chegando Deixa eu ver se tem scav aqui Mataram os scav daqui É, acho que extraíram aqui Ah, isso explica o tiroteio É, não vou nem lutar se você quer ver não Tá maluco Vamos direto lá A gente tem ZB11 Deixa eu ver Tem, tem Tem, mas a gente pode pegar lá e voltar aqui, ó É A gente tem extração aqui também Ah, morreu aqui na porta, hein Que bosta Morreu perto, hein É, eu não vou querer entrar aqui não É, o scav ou o player? Scav, scav Ih, passou o player aqui, ó Lute Ó, luteado tudo aqui Ih, o scav, scav coisa lá, ó Corre, corre pra cá Scav sniper? É, é, corre pra cá que eu vou dar ativa dele Ih, cara aqui, cara aqui Aonde? A esquerda Tô entrando Ô, caralho Ih, tem outro Tá porra Pega a couveia aí Ai, tô bem Tô indo pra trás Ai, ai Não me acertou Tem, puta, agora fodeu, mano Tem uma granada? Tem um sniper Tem um sniper Quê? Tem granada? Mas, não Tem um sniper também Em cima do player Quer tentar socorrer? Pra onde? Pra onde que é essa? Dá um coidão? Calma aí Pula Acho que dá pra gente ir na outra se quiser Ah, não tem outra, né? É, não A gente não tem a chave Opa Ó, outro scave morto Esse aqui é PM Não, scave Ah, esse aqui tinha uma pistola Peraí Tem nada Ó, fica de olho se não tem cara lá dentro, né? Porque ainda tá aceso É Os cara matou negra Que? Eu te falei, tá? Ah, é você Você quer que eu vá na frente? Não, eu vou Cara, eu acho que não vai ter ninguém, cara É oito minutos É, tá fechado aqui, ó Ah, mas ele pode fechar essa porta aí? Pode, mas, né? Aí, ó, tá livre Ó Uh, que extração delícia, rapaz Essa foi boa, hein? Você ainda extraiu com a ferramenta lá? É, cara Quando liberar o mercado Fazer só uma grana Ô, capacete faz a diferença Eu levei um tiro no capacete, cara Capacete salvou? Salvou Porque, cara Eu dei um tiro Assim Eu matei o scave embaixo Daí eu só vi outra aparecendo no fundo Embaixo E eu vi o sniper deitando Daí eu falei, fodeu Matei três scave Matou o coelho? Eu matei um sniper e três scave Quatro no total Todos com headshot Ah, mas você é estrela da sorte, né? Que a gente E subi de leve em level 12 É, eu subi também No Po 11 Boa Finalmente, entregar essa missão Aí a gente só tem que fazer Big head Caramba Ó, e foi um tiro de Magnum Que pegou no meu capacete ainda Um tiro de 12 Nossa Caramba 8.5 Magnum Sério? Um tiro de 12? Juro, juro Não, Magnum não é munição de 12 Tava escrito Magnum 8.5 Magnum Acho que é 12 É tipo uma munição Não O Magnum é de É uma munição de rifle, se eu não me engano Deixa eu ver aqui Caralho, mas acho que meu capacete Não tá com a rifle não, hein? Aqui, ó Deixa eu ver Magnum Qual é o calibre? 8.5 8.5 Magnum Tava escrito 8.5 Magnum Eu acho que é tipo de 12 mesmo Provavelmente Porque sabe como o 12 funciona, né? Tipo a cápsula com várias bolinhas de metal Então foi tipo umas bolinhas que bateu Ah, ele perdeu um de vida só Tá 44 de 45 Deixa eu vender Deixa eu ver aqui Ó, isso aqui tira 22 de record Dá pra colocar na M4? Deixa eu ver Ah, é de 12 mesmo 8.5mm Magnum Bullshot Aí 3 de penetração em tudo Caralho Sim, meu amigo Deu, eu dei sorte então Peguei uma pistolinha merda Isso aqui eu vou vender Vender Peguei uma máscara O Momex Não vou negar Mais uma aqui pra coleção Máscara Ghost Nossa, eu peguei muito item de Caralho, olha De M4 Eu tô feliz com esse kit de conserto de arma Eu peguei bala PP também Boa Isso aqui eu vou colocar em call Vai né Isso aqui Isso aqui eu guardo Hummm Eu peguei muito item pra vender pra velha também Isso aqui é de call arma 762 por 39 Cabe na SKS? Cadê minha SKS? Ah não Cadê? Deixa eu ver se cabe Não Nossa, eu acho que é porque a SKS que eu peguei é aquela do prapa Aquela merda lá Isso aqui vai pra lista de coisa pra vender 545 por 39 Opa, isso aqui dá pra usar no meu rifle Gostosinho, rapaz Vamos ver quanto eu consigo vender pra velha Pronto Esse ultimegg aqui Ele caberia um 762 por 39 Eu tenho um 762 por 39? Não Caralho, eu não tenho? Eu não tenho Ah, vou guardar Isso aqui vende Isso aqui vende Isso aqui O que eu faço com isso aqui? Vou guardar Aí ó A tarefa da velha que precisa é Operação Aquário Aquário? Dá água lá, não é? É, que tem que pegar água É nesse daí? Você já consegue fazer? É, a gente consegue já fazer Porque eu tenho a chave Se quiser Qual que falta? Ah, a gente não tem a chave do Big Red, né? É foda, mano Porque Essa chave não dá nem pra gente trocar Porque todo mundo tá trocando Que bosta Ou seja, a gente tem que dar sorte É De um maluco Ou eu achar a chave Ou você Ou a gente dá sorte de um maluco abrir Porque senão Porque senão a gente não vai conseguir fazer Exatamente Vou guardar isso aqui Pior que tá difícil pra achar essa chave, tá? Porra, difícil é pouco Cara, eu já peguei pelo menos umas 20 chaves E não vem essa chave, cara Deixa eu entregar a missão pro maluco Antes que eu esqueça Aqui Aí, liberei a missão do pendrive também Caralho, eu peguei uma... Você tá com o bagulho de bala aberto? Vê se uma bala 5.45 Vê qual que é a melhor que tem Qual que é? 5.45 5.39 É A melhor que tem É Eagle Nick Olha a minha tela De manhã não é possível Não, deixa eu não Olha aí PBS Eagle Nick PBS Eagle Nick Cagado Vale até Até a armadura 6 Eu não vou nem levar agora Que eu não preciso disso Mas é um Cagado Tinha um Saliwa também Outro CMS Mano, eu não tenho nem mais espaço Pra colocar essas merdas Um IFAQ Eu não preciso disso aqui Você tá com muito lixo Ou pode comprar já a caixa e a Scev? Mano, o B.O. é o dinheiro, né? E lixo Pior que eu não tenho Assim, tem, tem Mas tá guardado Ah, tá dentro das mochilas É Ah, se eu for levar isso aqui Eu não preciso do IFAQ Ah, vou levar IFAQ Deixa três espaços aqui Qualquer coisa eu jogo fora O meu tá lotado O meu tá lotado Que eu tô levando chave Tô levando os negócios É, aqui não tá tão diferente não Esse aqui usa três espaços Ah, agora eu tenho a chave da missão Do... Qual? Do maluco Tem abrir a cabine Não preciso mais dela Ah Ah, vende? Deixa eu ver nessas merdas aqui 204 dorms Ó, o mecânico me deu outra missão Factory Olha, eu tô com muita chave do dorms, cara Caramba Chave do... Levar tudo E nós faz um... É, hein Viravolta dorms Então, ó Eu tenho a 203 A 114 A 206 Eu acho que o pessoal não abre, né? Tipo... Não, tem umas portas que é boa Tipo aquela lá que eu vi Tinha um cofre E uma caixa médica É E se a gente esperar Para sair em dorms? O que que você acha? Tipo, dá uns 10 minutos Daí e a gente vai pra dorms Porque, pô Se a gente for cedo lá Vai só ser treta Só treta Treta é pouco, né? É Vai só ser fumado Pelos malucos Vai ser fumado Exatamente Ah, eu vou levar uma granadinha também Essa aqui Essa merda aqui Pronto Só pá É, nunca se sabe Calma aí Eu vou me ir já Já vem Tá Bala HP Olha, veja agora Tem um... Olha lá Tem um balabão Tá bom, né? Não faz sentido Usando palo HP Cadê? 762tcysp 762? 762 762 Oh, caralho Eu sempre fico errado Ah, que bala Ah, que bala Voltei Ah, esqueci de vender essas merda aqui Peraí Mas já vende minhas coisas E eu só tô lucrando 1.700 1.700 Em dólar Em dólar o cara paga quanto? 10 1.400 Não Só não esquece de comer É E lá passando fome é pica Pô, se eu tivesse ido passando fome Eu tava morto já Porque eu tive que carregar aquele kit Viu? E... Ó Tem um challenge Que eu acho que é bem raro da gente fazer Mas acho que a gente tá mais ou menos Fazer 10 raids vivo seguida Ah Daqueles challenges, né? É, mano Eu tô o quê? Tô na terceira Eu acho É que pra mim Eu tô na primeira só Dá nada Coloca isso aqui Essa ali eu venho aqui É, ela é épica Tô levando o queijinho? Não Deixa eu vender esse queijinho ousado Não tem nem por que guardar E essa Master of Ultra Que tem que eliminar o quilo a 100 vezes? 100? Só? Só Só 100? Pô, aí não tem nem graça, mano Eu quero um desafio E a conquista Snowball? Você tem que matar todos os chefes em sequência Sem morrer Ah, eu vi Ah, tem que ser em sequência? Tem Você não pode morrer Merda Mano, será que alguém já fez? É, eu não vou nem perguntar Já fez, né? Mas será que alguém Não, ninguém fez ainda Tá 0% Ah Tá 0% essa conquista ainda Calma lá, boro Mal começou já o negócio Tá achando que alguém vai matar todos os em sequência? Oh, não sei E tem 7 conquistas escondidas, né? Ninguém sabe o que faz Ah, o Otaku tá jogando O Otaku tá jogando? É, o Elison também Mas tá jogando o que? O Arena ou? Não, eu não sei Só apareceu que tá em raid E o Elison deu pra convidar Vê, eu tô full até comer Mais 35 de energia Come isso aqui Deixa eu comer esses ML aqui Já que não vai usar mesmo Pronto E daí eu tomo água Ó, eu estou pronto Tô pronto também Tô E aí já? Pica Você não quer uma Edskev não Em algum outro lugar? Só pra... Vamos lá no shopping Pra ver se a gente dá sorte de... Vamos Deixa eu só abrir espaço no inventário Deixa eu pegar uma mochila grande Não, a gente não vai Edskev? Sim É só pra quando vir os itens Ah, tá Bota este aqui E bota esta mochila aqui Isso tá lotado Ó, lotado é pouco É que você não viu A peripécia que eu tô fazendo aqui Pronto É, eu tô percebendo, né? A gambiarra É, pô Pouca coisa, pô Aí, ó Tem um espaço aqui Que dá pra usar Beleza Deu o voo com tudo aqui em raid Sem querer Imagina Pesando 50kg Seria triste Nossa, agora, pô Veio um Skev bosta pra mim Ah, veio com a canto cerrado É Shopping, né? É Nossa, eu li o meu nome Eu falei Ué, Daniela Você silenciou a minha live? Eu vou silenciar aqui, né? É, só dá botão direito Silenciar Não precisa nem fechar Não A gente tá com a ro... Ah, eu achei que a gente tava com a ropigol Não tá Ah, eu tô com a máscara Ela vai de 50 mil Caralho Pra sair vivo É Torcer, né? A gente tem que torcer Pra achar esse item, cara Esse noodle Pelo menos todos eu tô vindo de coroa Isso aí eu não posso reclamar É É que a gente tá saindo vivo Relativamente alto, né? E a gente tá conseguindo pegar muita roupa boa No aside Principalmente de player que morreu Caralho Pior que Os caras morrem e largam o corpo lá Isso que é pica É, foda Nossa, pior que eu nem olhei lá Se eu tinha... Ah, não mostra, né? Quando Se eu acerto o tiro em PMC Só em scav Quer dizer, é em geral, né? É, é geral Não faz classificação É, eu levei uns 10 tiros Pra matar aquele sniper Da distância Então não é nem adiantar Pra eu calcular Não Mas eu tenho certeza Que no primeiro cara correr Eu não acertei no mínimo Um tiro nele Cara, tem bullet drop Esse jogo? Tem Tem, né? Tem, tem, tem Mas ele, tipo, é muito Ou ele é... É, depende da bala, cara É, depende da bala, né? Se muda bem, é Depende da bala Que eu lembrei Porque tem como se ajustar Nas snipers Nos scope lá E não ia ter como ajustar Se não tivesse Por quê, né? É Já imaginou Se a gente tá de cara com o boss? Ah, mano Eu ia chorar Ah, mas não é pra ele matar A gente que tá com a reputação Ok Nossa reputação Ele não vai Assim A gente não pode chegar perto Mas de longe Não é pra ele ruxar na gente Não Mas sabe Mas se a gente chegar perto Ele vai atirar na gente Exato Pelo que eu li Mas quando a gente tiver Acima de reputação 6 Pode até abraçar ele Que ele não faz nada Ele protege a gente É, o problema é chegar, né? 600 jogos Tem essa questão Nem que por jogo É por missão Quando ele começar a liberar Não Pra chegar na reputação 6 A gente tem que jogar 600 jogos Então Mas isso aí pra ganhar 0.01 Acho que fazendo missão dele Tipo Esqueve Ah, quando você construir um negócio Lá no esconderijo dele Você consegue ganhar mais Não precisa ficar fazendo só light Ah, tá É uma instalação É um centro de inteligência Ah, tá Que você pode chamar os esqueve Pra procurar item Eu tenho tudo pra construir já Só falta eu Fazer o bagulho da segurança Level 2 Nossa, você ainda não fez O bagulho da segurança Não Ah, eu vou ver se é que Caralho, eu nasci com uma bala de canhão, cara Ih, eu já tô nascendo Espera um pouco aí 4, 5 Caralho O meu tá quase também Pra fazer o Ó, eu nasci na ideia Eu nasci dentro do mercadão No qual? Ideia? Nasci com noodles Mentira Nasci com noodles Caralho Eu tô no mercadão Lá no fundo do choque Eu tô no bagulho azul, velho Pior que eu não conheço muito esse mapa Caralho, mano Nasci com noodles Que cagada Eu tô com uma sala de computadores Vou dar uma olhada aqui Nunca fui tão feliz Por nascer com comida nesse jogo Um DVD Uma memória Melhor que nada, né? Santo Fence Ih, tira, hein? É, eu escutei também Um HD Você precisa de tuchonca grande ou pequena? Grande, né? Grande, grande Você nasceu com tuchonca? Não, eu vi uma pequena aqui Eu vou ver se eu acho uma grande aqui pra você também Porque eu já tô aqui Eu já vou olhando tudo as prateleiras Beleza Achei outro plug Luke Pô, imagina se eu acho mais um noodles Caralho Completo a quest De uma vez só Eu te dou até um TK Só de sacanagem Duvida Ah, é? Duvida Você é tirando? Não, não Eu tô aqui no tiro Pô, tá do meu lado esses tiros Literalmente Tô até com medo agora Tô com medo de morrer, cara Finalmente achei o noodles Ai, ai, tem cara aqui Nossa, 32 minutos de... Ai, gente Agora que eu vi Fudeu Você morreu? Não, não Eu achei que era player Mas é scav Scav player Ó, tô na entrada do shopping, mano Você tá literalmente no lado oposto, meu É Toma cuidado aí Será que dá pra eu ir por cima? Vou tentar Tem outra scav aqui comigo Tenta pegar um dos corredores lateral aí Que tem escada É, eu tô indo pela esquerda Porque, cara Eu ouvi tiro bem aqui Então, provavelmente tem player aqui É É É do meu lado É É do meu lado Tá na minha direita eu tiro Tá na minha direita também O foda que se... Meu Deus Vai ser um negócio? Morreu? Eita, tem um stash aqui Um stash essa porra Tem um player aqui, eu acho Não O duro é você achar que é player E dar um tiro e não ser, né Ele tá andando do meu lado, cara Tem a fita Tem a fita Tem a fita Tem a fita Deuses do RNG Esse cara não venha na minha direção Matei Não sei se era player Vamos ver se é player Caralho Não era player Ah, meu Deus É Eu acho que eu vou ganhar um noodles Ah, mano É em tu agora o tiro? Não Ah, era player Era Skev, filho do moto Tem chance dele ser traidor Se ele matou alguém Quem dera Eu queria ter essa sorte Não, mas pode ser Tem a chances Há chances minúsculas Da realidade Reconheço minha sorte Ela nunca foi boa com isso Esse bagulho cheio não vale alguma merda? Cara Tá do meu lado Tá do meu lado Ai, deuses do RNG Faz o teste Dá umas cara Pra um Skev E vê se ele atina você Não dá cala tudo Deixa ele te ver Eu acho que eu vi Eu acho que eu vi o player Nossa, eu já tô lotado aqui Toda caixa de ferramenta Achei uma marreta Toda caixa de ferramenta que eu tô vendo Eu tô abrindo Achei 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 Ae Porra E achei um propano também Achei um Skev player Ele não me matou Mas é player, pô Skev player Ah, então não conta Não, eu tô falando assim Ele não me matou O quê? Ele não me matou de primeira Não, é porque ele não sabe, né Ele sabe que... Então Vamos fingir que eu sou inocente É Agora eu estou com medo de dar minha cara Aí, achei uma tu chonca grande Ah, obrigado Se puder Vou ver se eu acho mais uma aqui pra você Eu tô tentando correr pra tu Mas eu não sei muito desse mapa, então... Caralho, tem 30 minutos de raid? Sim, a gente entrou no início da raid Porra Eu tô com medo de topar de cara com um player, cara Com um PMC É, agora eu entendi o medo, porra A gente entrou cedinho Eu tô até escondido aqui Caralho, ai Nossa, foi do meu lado esse tiro Mas não foi em mim Dá pra subir em cima? Ah, não, não dá Cara, agora eu tô cagado De medo de dar a cara com o Skev É, se ele não atirar em você Você tem que fazer o teste, pô Ah, você tá com vontade de eu morrer E pegar meu loot, não é safado? Olha, eu não posso falar aqui, não Se acontecer eu vou lamentar Vai ser triste Cara, eu tenho noodles nessa missão Toda vez que eu peguei esse item Eu sempre morri Eu não quero mais morrer, cara Olha um tuchonca pequena aqui Vou comer Caralho, eu ainda não para Ih, tá perto de mim esse tiro, hein Eu tô numa sala escondida aqui Se eu ver, eu não... Ih, achei um corpo de um player Imagina se eu acho uma placa de vídeo Caralho Ih, ele tem uma mão A mochila O que ele tem aqui de bom? Ah, ele tem um kitzinho desse Vou querer pra mim Cara, eu me escondi numa sala aqui Foda-se Não vou andar Tá tudo na minha volta Olha, ele tem uma veste boa Tá tudo na minha volta, cara Três milhão de tiro Eu não quero perder o item da missão Chega Eu tô parando aqui Eu vou te esperar Eu não tenho coragem de dar a cara aqui, não É, eu tô chegando aí, mano Enquanto isso eu vou... Tô luteando tudo Porque a gente tem tempo, né? Então... Enquanto isso eu vou comendo aqui Matou um tuchonquinha Viu, onde você matou o Skyvila? Era tipo numa sala fechada? É, era numa sala fechada Com... Ah, eu acho que eu tô Onde você matou o cara? Você luteou ele? Lá num monte de prateleira? É, sim Eu tô nas comidas Onde spawn a comida Ah, eu vou aí Eu vou tá chegando aí Cara, eu tô... É, eu tô aqui procurando Ah, o que que é isso? Ah, pauta roxa Achei do carão tchonquinha Ervilha Eu tô com medo de dar Ah, eu vou tomar tudo aqui que eu achar Sabe sacanagem O que que é isso aqui? Suco Tô indo aí Pegar uns level aí Ah, o leite, aquilo Olha, eu vou começar a correr É, eu tô aqui, pô Eu não vou atirar em ninguém Pode vir Sou eu correndo Tá me escutando? Não Tô Ah, eu aqui Onde você tá? Tá do outro lado Aqui nessa frente Tem uns sucos aí, ó Aqui, ó Ah não, é abóbora Acho que era uma tchonca grande Aqui, ó Aqui, ó Deixa eu dropar ela aqui no chão O que que eu vou jogar? Ah, eu tenho espaço Beleza Olha A gente vai ter que passar por perto de um scaven Alguma hora Ah, mas eu atira nele no pior dos casos Deixa eu jogar isso aqui fora Ah, um load Isso aqui aqui Isso aqui vem pra cá Beleza Mais abóbora Abóbora é 10 mil na velha Caralho É, cara Abóbora vale Como que é abóbora em inglês? Eu não lembro Depois eu dropo para você na saída Deixa eu botar o jogo em russo Para ficar mais realista Vem pra cá Eu sei um lugar onde tem Você já foi nos cofres lá? Cofre? É Não Já viu isso aqui? Opa O que? Stash De arma Ah, eu não tinha visto não Ah, tem nada aqui Que merda Tem bala só Vem pra cá Vamos nos armarinhos Pode ir nas correntes de ouro É, lá Os cofres Pode vir bitcoin lá também Se tá ligado Ih, deixa eu ver o que tem aqui Ih, peguei a máscara dele Tudo luteado É, tem um corpo de escreve morto Deuses do RNG Caralho É, cofres Deixa eu ver Não, não tem nada Se tem já levaram Vamos ver esses outros aqui Nada Nada Não tem nada Vou nem olhar É que é raro afinal Eu sei que pode nascer Rolex ali também Ah Ah, o US Show Rolex não é bom Não tem nada aqui Você quer ir nesses computadores aí? É, vamos vir pra cá Caraca É play, é play Não vai te matar não Relaxa Já deu um ataque cardíaco já em mim Você tem sorte Quando aparecer um escreve de verdade A gente vai ver o Bom nada Vamos ver se Se eu tô safe ou não Pô, tem um pendrive em cima da mesa Mas não é pendrive Pendrive É, tô ligado Tristeza Eu acho uma placa de vídeo aqui Isso é sacanagem Eu ia ficar triste Sinceramente Ah, você achou um noodles Pô, reclamando É, eu achei um noodles Mas a possibilidade de eu morrer Então É, daí vai ser meu noodles Exato Por isso que eu não tô feliz Ué, não quer ajudar um amigo Se eu morrer Não, deixa Eu passo Eu ajudo na próxima Boa Eu já morri duas vezes Tá amaldiçoado esse noodle Já A 3 é da sorte Você vai querer subir? Eu acho que é loucura Sei lá Tem o que lá em cima Acho que nada, né? A última vez que eu fui eu morri Então Você tá em cima? Não, tô embaixo Eu que tô correndo Vamos por trás do mercadão Aí a gente pode ir em direção à extração Onde você tá? É em Mercon Ih, achei uma Aquamari Aquamari é boa É você aqui? É pro tiro que você quer ir? É Vamos Por aqui Que é melhor Por aí? É, acho que não tem ninguém Espera eu Eu tenho medo de subir essas escadas Porque eu tenho trauma Mano, a única vez de esquecer Que eu morri nesse mapa Foi subir naquelas escadas Boa Ih, chamaram Ah, seu safado Foi, não tem nada Nunca tem nada Nem perco o tempo Não, deve ter Só que, pô A taxa de De chance de aparecer é minúscula Agora eu vou ter que tomar cuidado É, a gente vai ver Vamos Vamos fazer o teste social aqui É Com os scabs Se eu não me engano Eu tenho um PS3 aqui Ah não, um PS4 Se eu não me engano A gente tá no primeiro andar? Ah, acho que é Você não quer olhar essa loja aqui Essa é verde? É Ah, vamos Aproveita Vamos testar a minha sorte Atirei num scab bom ou ruim? Faça umas apostas Se tu matou um scab ruim, mano Se eu não lucro É, eu caguei demais Cagou demais É, eu tava tendo muito tiro A chance de você ter matado Não é tipo 0% Você quer ver que vou parar uma hora Pra lotear um scab vai vir de mansinho Me dá um tiro só É capaz Mano, meu medo é por você ter matado Eu virar traidor também Eu acho que você vira, tá? Ah é? Vou matar tu então Vamos ver Ah, se eu te matar Eu ganho ponto, né? Acho que Acho que Não, eu ganho sim Ganho sim Se tu for traidor Eu ganho Deixa eu anotar aí Mas que breu, hein? Se você começar a sangrar Sinto muito Mas Vou dar o golpe de misericórdia Safado Pare de ter tanta tesão Pelo noodles, cara Ah, mano Tô precisando, viu? Caramba, essa loja não tem nada Então, achei nada até agora Tô rodeando tudo aqui Loja é tão gigante Mas tão vazia Tem tudo no mesmo porcentagem Que não tem nada Aqui, ó Eu achei a saída Mas onde você tá? Tô correndo aqui, ó Mas onde você tá, não? Tô no meio da loja Vou dar um tiro Certeza? É a dúvida Tô correndo Ah, eu ouvi seus tiros Tô indo É Acho que esses não é meu, não Tô aqui, cara E tu? Tô num É entrada aqui, quase Tô aqui, ó Ah, é tu aqui? É Aqui, ó A saída é por aqui, ó Eu quero sair o mais rápido possível Cara, pra não testar minha sorte E o pior é que você vai ter que matar os escreves no caminho, né? É, e minha reputação vai diminuir ainda mais É Oh, beleza Mal comecei com reputação boa Já vai pra ruim de novo Só comprar outra conta com o premium Sim, me dá 900 reais aí que eu compro É, eu acho que isso aí não é escreve não, tá? É, eu acho que isso aí não é meu, não Qual a chance de nós? Você, traidor e eu de morro De matar os... Achei um Gainz Analyzer Nossa, o Gainz Analyzer Gainz Analyzer? Achei um Caralho Ó, se você não quiser Eu vou morrer, né? Eu vou morrer Eu já tô ganhando muito item bom Eu acho que mataram todos os escreves aqui fora Se bobear, vamos ver Você tá aqui, correndo? Eu que tô aqui na saída Tô indo aí Essa porra é player, hein? É player, é player Faz barulho não Deixa ele matar todo mundo Tô vendo Acho que aquela porra é escreve, hein? Ó, lá na frente Eu não sei o que é aquela porra Agachou agora Acho que é escreve Ah, é, tirou em mim Foi em você Você? Acho que foi você que eu tava escondido atrás de você Vamos vir por aqui, ó Ah, não tá se comportando igual player aquilo lá, mano Isso que é meu medo Ah, então será que é eu? Ih, achou o Nudus Achou mesmo? Achei, achei Aqui fora Em cima do bagulho Achou? Do teu lado Tava aqui, ó Tava aqui em cima Meu Deus Não quer dropar o seu Ah, não Ó, se você morrer Eu termino a missão, né? Bom saber Olha Nossa, pediram o era drop, cara? Pediram Infelizmente Deixa eu ver Vou dar a cara aqui Me segue aí, cara Ó, tinha um skeve Eu acho que era o skeve Do outro lado esquerdo da rua Ó, vamos aqui Dentro, ó Vamos unir aqui, ó Volta aqui Tem tempo Ó, o skeve Não atirou em mim? Não atirou em mim! Pô! Ei, eu tô traidor Caralho, que cagada Meu amigo Caralho Essa eu caguei Eu caguei Preciso até limpar a bunda Tá merda, hein? Meu amigo Nunca mais acontece isso Eu tenho certeza E agora você não vai ter seu noodles, né? Ah, tem chance de você morrer pra player ainda É bom Eles acho que pediram o era drop lá fora Deixa eu dar uma... Eu tô de mozinho Não, eu acho que eles pediram lá na frente, cara Nem adianta ir lá Se tiver alguém vai estar lotado lá Igual formigueiro Apesar de vir nada bom É, eu não tô vendo ninguém lá fora É, eu não vou ficar dando a cara com o noodles, né? É E nem comenta com ninguém Imagina você comentando Ah, eu tenho noodles aí no chat sem querer Já vem uns skeve e te mata Skeve player Não, dá a cara lá Dá a cara lá, rapidão Tem quanto tempo ainda de raid? 16 minutos Puta merda Ah, a gente consegue chegar em 5 minutos lá, se eu não me engano Você falou que nessas caixas aqui vem gás, né? É, essas caixas de ferramenta vem Nossa, eu leio um monte É, pique Isso aqui é bastante item Filtro de água Ah, eu vou pegar Foda-se O que eu jogo fora? Flechete Vou jogar esse plug fora Oxi O que foi que eu peguei? Eu peguei bala flechete Ah, não, flechete eu acho que é melhor munição de 12 Falou, Vitor Flechete é melhor munição de 12 Alô? Flechete Ah, é, eu vi Penetra tudo Tudo Olha as prateleiras Que ainda tem coisa aqui Que ninguém pegou O pessoal é meio perrapado Quando eu for eu vou olhar tudo lá fora também Ver o chato de outro nudo Eu usei largado Não, a gente tem que olhar lá Porque o cara tava matando O Skeve, né? Vai que matou Tem um bagulho aqui Acho que era o player saindo É, tava muito tiro pra ser Skeve É, aqui já vai olhar E foi ele que atirou em você Então, acho que foi mesmo, cara Mas não parecia player Era mó comportamento Tipo, o cara paradão Daí ele só agachou E eu vi uns tiros batendo em mim Cara, eu ajo que nem Skeve Quando sou player Então Não posso falar nada Deixa eu olhar essas prateleiras aqui Nem se eu não dispauna noodles Não, é qualquer prateleira Tem chance de nascer alguma coisa Mas é mais Num lado do shopping Que nasce mais comida Cara, eu vi em cima Basicamente Em cima de um bagulho Nada a ver Então O bom que você já pegou Uma tuchonca grande, né? Sim Eu tenho uma tuchonca Um nudo Nossa, eu ia achar Se eu trouxe um nudos agora Pô, isso aí Seria cagado, hein? Porra Ah, a gente voltou Pro mesmo lugar Ué Voltando pra lá, então É, vamos voltar pra lá Vamos extrair A gente voltou Pro mesmo lugar, cara É, tu pode ir na frente Aham Vai você Meu amigo Ó, tem uma porta Fechada aqui É, eu fechei Você tá indo Na porta lá? É Tô nessa fechada aqui, ó Vai entrar aí mesmo? Já olhei aí Não, vamos por ela Pra extrair Ela vai direto lá fora Então tá Tô indo É que já tem 13 minutos Só pra garantir Que a gente não vai morrer Pra qualquer um por aí, né? Ah, agora eu duvido Que tenha player, né? Acho que o que tinha já extraído Ah, cara Não duvide nunca Olha aqui fora Vê se eu não achou Nuddles perdido Só de sacanagem Mas é certo que você achou Nuddles em cima É, em cima do bagulho lá Nada a ver Meu amigo Ó, tem uma caixa de arma Aqui, vamos ver Ó, tem alguma merda É, eu não sei nem Por que eu tô surpreso Você achou um bitcoin Então Ó, tipo em cima Desses negócios aqui Imagina Tem quanto tempo? 13 minutos Mais que um suficiente É, deixa eu ver Se tem uma extração Desse lado É, eu só sei Emmercon Não sei mais nenhum Não, então Emmercon Tá no lado oposto É, Emmercon É lá onde a gente tá Ah, não É só Emmercon A mais porta Ó, tem um Ó, deixa eu correr aqui Ó, aqui tem cara Acho que eu vou achar Nuddles por aqui Calma lá, campeão Porcaria de estamina Cara, pior que você cagou, hein Eu acho que não vai ter Você tinha passado por ele Se você tivesse visto Antes de mim Não, é que eu Eu passei muito rápido Pra olhar a caixa Aí eu não vi mesmo É, acho que não vai ter nada Quer olhar aqueles prédinhos ali, ó Ah, vamos Tempo nós tem É, pelo menos dá uma olhada Ó, tem um skev ali na frente, ó Ah, é o Papai Noel? É o Papai Noel? É o Papai Noel Vamos lá, vamos lá É, corre É, corre É, corre É, é, é É, é em você ou em mim? É, é em mim É, é em mim Caramba Em mim ele vai atirar? Deixa eu ver Não Não, caralho É, eu vou ser errado Era skev? É skev, é skev Me fodi Vou morrer Você precisa de cura? Eu tenho cura Eu preciso de sangramento Sangramento Tá, tá, cadê tu? Qual que você precisa? Qual? Ah, não Eu tenho aqui, eu tenho aqui Porra Você tem cura? Cura? Qualquer tipo de cura? É, tô Joguei aqui Ah, cara Isso Acho que aquele skev era player, amor Pô, Maia atirou de tão longe assim Ele tá no prédio aqui, né? Deixa eu ir lá com o Papai Noel Ah, só se você matar ele Ué, cadê o Papai Noel? Ele correu pro outro lado Cara, eu vou pra extração Não vou estar com a minha sorte aqui não Ah, tem um skev aqui Não quer matar ele? É só um Ele não tá atirando em você, né? Não, não Eu tô do lado dele aqui, ó Ó, eu que tô aqui andando, tá? Não tira em mim Eu tô me curando aqui O que sobrou, né? Pô, cara Por que o skev dentro do mercado não me atirou? E esse atirou? Ah, o Papai Noel aqui Escuta e grito, escuta e grito Ué, o que é isso aqui? Leakers? Que merda é isso? Cara, você vai ter que me ajudar Eu tô mancando Eu liguei energia Calma aí que eu tô lootingando Será que o Papai Noel vai te levar? Ai, caralho Filho da puta Te matou? Não Acertou? Cara, será que você vai deixar eu morrer? Você tá de brincadeira Mas o que é? Porra, não O que você precisa? Eu tenho cura Eu te dei a cura Eu preciso que você venha aqui Me ajudar, caralho Eu tô com a perna quebrada Eu não consigo correr Calma aí Deixa eu só jogar isso aqui fora Pera aí Tô indo, tô indo, tô indo É Nunca vi um amigo desse Pelo amor de Deus Shampoo vale alguma coisa? Não Será que você tá lootingando ainda? Não, eu tô indo Agora eu tô indo Só deixa eu ver se é a blusa aqui Pera aí Ótimo Não consigo andar Tá, pronto Tô indo Eu tenho bagulho Não Tá, eu tô indo onde você tava Você ali? Sou eu Atrás do caminhão aqui Nove minutos A gente tem que seguir reto aqui Mercon é reto Então Ó, escreve aqui Vai ter que matar Tá indo você Aonde? Aqui, ó Na minha esquerda Ó, ele aqui No caminhão Tá no caminhão Ó, eu que tô na frente do caminhão Cadê você? Ó, eu tô aqui Tô aqui atrás Ó, ó Ele tá aqui Atrás desse caminhão Ah, eu vi agora Dá um na cabeça Dá um na cabeça Só mira Quando aparecer a cabeça dele Você dá um É que o arrombado Tá Ele tá lá parado Tá atrás do gerador Na direita Eita Foi tu? Errou? Foi Calma Atrás dele Tá vivo ainda Tá olhando O gerador Tem tipo O gerador Ele tá na direita Agachou Eu não tô vendo Ó, não atira Ó, ó Eu tô Ai caralho Filho da puta Ele te matou? Não Para de falar que ele me matou Me dá um negócio de sangramento aí Ó, vou te dar É bandagem normal Que você quer? Não, sangramento Sangramento pesado Toma Eu vou morrer Você é só um Você é um corno manso Sangramento pesado aí Eu tenho uma escura Deixa eu ver Não Ó, ele tá ali, pô Você não quer Olha aqui, ó Pô, sério Ele tá na minha reta Ó, ele ali, ó Literalmente, ó Eu tô mirando pra ele Ele tá parado, agachado Sério que você não vai atirar nele? Você vai deixar eu morrer? Então eu não sou maluco, não Você consegue matar ele Você... Ah, você... Ele não tem nem capacete Cara, você quer que eu morra? Aí, ó Fechou ele? Eu não vejo ele Da onde eu tô, caralho É sério Você vai deixar eu morrer? Não, deixa eu ver Se tem visão daqui Ué, ele correu agora Não, ele tá ali mesmo Ó, você vai ter visão Ó, daqui Você consegue correr aqui? Eu vou morrer Você vai pegar meu nudos Eu sei disso Eu sei disso Larapio Ai, ai, ai Sangramento pesar de novo Ah, vai tomar no seu cu Você vai tomar no seu cu Seu arrombado Seu arrombado Você é um arrombado Você sabe disso, né? Eu não tenho mais nada de cura Ó, eu tenho comida Você quer comida? Ah, vou usar essa seringa aqui Pra você não usar Vou comer esse noodles Ah, tá de sacanagem Não, pra você aprender Ah, se eu te matar eu ganho uns pontos, hein? Cara, eu não acredito Que tipo de pessoa você é Ué, eu não sou traidor, pô Isso aqui é Eu não sabia que era Meu Deus Por isso, você tem que sempre verificar, mano Disqueve Ó, ele tá ali, ó Você mata ele, ele tá no mesmo canto Ó, ele ali De costa, ele tá de costa ainda Atira perto Atira nele, por favor Não, ó, eu tô mirando nele Cara Ele tá olhando o que é novo Morri Não acredito que você fez isso Eu não fiz nada Você que fez Não acredito Nossa, você Onde que tava o noodles? Você sabe que você vai me pagar Não vai? Você sabe, né? Eu não fiz nada, pô Você que atirou nele Na primeira oportunidade Que você atirar no skeven Eu vou atirar em você na cabeça Lembre-se disso Olha que cara mal, mano Ô, louca Ele não comeu noodles Ele não fez isso comigo Não, eu não comi Porque eu sou uma boa pessoa ainda Ah, deu gás analisers também Ah, que beleza Gás analisers Meu Deus Que filho da mãe Eu não acredito Tem chance de eu não sair, tá? Porque Ah, você tinha cura aqui, ó Eu não tinha Pra ferimento pesado Pô, o que que eu jogo fora? Vou jogar isso aqui Ah, nunca Ah, isso aqui fega É esse tipo de pessoa Que eu fico perto Ah, o cara tinha uma carteira também Nossa Tá vazia Ah, não tem problema Só por ser uma carteira Cara Cara, eu não creio Nossa, a granada Ô, por exemplo Eu podia tacar a granada nele, pô Eu não vou acertar a granada aí Eu não tô vendo ele Eu não consigo ver ele Você não entendeu? Olha, ele tava ali onde eu tô mirando Olha, ele tava ali Literalmente Então Ele tava atrás da moita Eu não consigo ter visão dele Meu Deus Acho que isso aí é uma situação de skill e shoo, né? Nossa, eu não... Não é bom andar livre com dois nudos Menos sete de reputação Nossa, menos sete? Não, eu tô com menos zero, zero sete Ah, não, é bastante coisa É sete raid de skeve isso aí Ah, mano Não acredito nisso Maldito skeve É num reto aqui Mistração, né, sapato? Aprende aí Olha, cara malvado, mano Malvado? Você tem vergonha ainda de dizer isso na cara? Você queria que eu virasse traidor? Eu queria que você salvasse seu parceiro Você não salvou o seu parceiro Eu salvei, eu te dei a cauda onde ele tava Aí, eu tenho coisa melhor que isso? Nossa, eu não tenho nem vergonha na voz de dizer uma coisa dessas Tu me deve um noodles e um gás análise É, se eu achar, eu dou um noodles pra você É, agora você não precisa mais, né? A vida dá dessas, cara Mas parece que ali não seja a minha extração É em Mercon ali? Não sei Três minutos Será que dá pra mandar o mapa todo? É, tem um caminhão verde ali Vou chegar meio em cima, mas dá pra chegar É um corpo no chão ali ainda Olha, eu vou lootear aquele corpo Eu vou levar uma bala Daí você vai se sentir melhor porque eu vou ter morrido Sei Eu estaria mais feliz com o meu noodles Caraca Nossa, que beleza, mano Eu nunca mais pego noodles Por que? É maldiçoado Toda santa vez Que eu pego um noodles Eu morro Não, isso aí nada a ver Coisa essa cabeça É a terceira vez que eu pego noodles E terceira vez que eu morro Oh, mano Irmão, tem loot aqui se você quiser Oh, ah não Você escreve normal, né? PPO Opa, eu quero isso aqui É, eu sei que você tá olhando isso aí Eu também tô, tá? Não se preocupa não Olha, tinha o Iskra Caralho, eu consegui o Iskra Eu faltava o Iskra Eu consegui um Iskra no corpo Mãe Que tipo de pessoas eu me envolviu Ah, moleque Eu tenho tanto corpo aqui O que vai ter pra nós? Um fone Um capacete Bom E level 19 Uma dog tag AKS 74 Joga isso aqui fora Nossa, e olha o bagulho dele Caramba Ó Nossa senhora Já vou jogar tudo ali O Iskra Tem coisa aqui? Ah, joga isso aqui fora Você tem muita sorte Que minha mãe ensinou A não tacar praga nos outros Praga? Por quê? Nossa, eu não acredito nisso Isso ali Ou isso aqui Pega isso aqui Leve isso aqui pra vender também Não tem mais nada Joga isso aqui fora Passa as coisas pro rig Da sua mochila e pega Pronto E conseguiu uma AK ainda Nossa, como é bom ser eu Que bom ser traíra, né? Eu traíra Não, você aqui é traidor Você que matou o cara Eu não acredito nisso E conseguiu uma dog tag level 19, cara Você ainda conseguiu O Iskra e a dog tag Aqui, ó Cadê ela? Aqui Morreu pra uma Nossa, o cara morreu Pro Skev, mano Nem era Skev player É, parece que nosso Nosso Lorde Saver Has his favorites Caramba Deixa eu mandar uma mensagem Pro cara lá Da confra Cadê? Ó, irmão Que horas é pra eu tá aí, né? Não querendo falar nada Só porque é tipo É oito da noite já Pronto Nossa, e dois caras de XP ainda Zero kills Eu não matei ninguém Olha que cara Cara, não tem um slot aqui sobrando Cara Essa arma aqui tá como? Tá merda E essa aqui? Ah Beleza Isso daqui eu salvo Ai mamãe Mamãe Ô louco Criminoso Coisa feita É Como que eu vou pegar tudo Ias? Dá pra botar aqui Deitadinha Esse aqui não dá pra botar aqui Tá A gente faz o seguinte Abra o espaço A gente desce este pra cá Bota este aqui Desce este aqui E este aqui Daí a gente vira este aqui Daí coloca Não, não vai dar Ah, agora dá Beleza Não, não Ah, agora sim Bota este aqui Este aqui Ok As armas A gente vende Isso aqui Nós coloca aqui Ah, tem espaço Nessa mochila Capacete aqui Fonezinho Ah, tem mais espaço Aqui pro colete É, guys A vida da dessas Olha, tinha munição PS Beleza Beleza É um noodles Ah, dois noodles E eu ainda te dei uma tuchonca Eu não devia ter tirado nada Ué, esse aqui se matou Não é culpa minha Você responde pelos seus atos É a lei dos homens Lei dos homens Você vai ver Você vai ver Ué, mas eu não fiz nada Lembre-se Lembre-se Se você matar um Skav Estarei ação Ué, eu não vou matar Skav Eu sou uma pessoa boa Diferente de alguns outros aí Que gostam de matar Skav Eu sempre morro Mas não mato Skav Uhum É, pô Nossa, eu tenho tudo isso De bala 54, caramba Irei me lembrar profundamente Dessa lição Que lição Você que tomou maus atos aí A lição nunca se deve Deve confiar nos companheiros Que companheiros Você que se matou O que eu posso fazer Ah, eu peguei até uma Vou vender até a faca Porque eu tô Querendo dinheiro Pronto Céu alto Eu não acredito Ué Ai, ai, ai Deixa eu já fazer as missão Comer o Iskra Comer o Gazanalyzer Comer os dois Nudol Com o Dr. John Ó Eu acho que eu não vou terminar Que esse pá ainda falta mais dois Mais um Iskra Se for três, né Eu acho que eu já tinha Porque se eu completasse Completasse Ia ser meio tapa na cara Acho que o jogo não ia ser tão mal Com você Vamos ver É, cara Eu acho que eu vou parar por aqui É, eu também Já tá vendo Ó, eu já fiz Terapiste Não, não precisa nem comentar Fica pra você Skier Ah, não achei USB Piecekeeper Mechanic Ainda não Regman Jäger É, falta um Iskra É, falta um Iskra ainda pra mim Ó, você deu sorte Literalmente Só falta um Iskra Fica tranquilo É, cuidado Quando a gente jogar de novo Vou garantir Ué Vai acontecer o que? Você não acha nenhum Iskra Pô, você faria isso comigo? Faria, óbvio Nossa, mas não fiz nada Uma pessoa tão inocente como eu Eu ainda estou incrédulo Cara, não tem espaço no meu inventário Eu ainda estou incrédulo Ué, ré Foi suas ações Você que matou o coitado do Skier Você ainda tá rindo Não tem nem vergonha na cara Eu tô, pô Eu tô Você matou o Skier Tadinho Ele tava lá Cuidando dos assuntos dele Eu não consigo nem Ah É, cara É triste Sim, é triste É triste Quando você tem colegas assim É triste Situações dessas Que bala que tem aqui Opa Ué, não dá pra tirar a bala? Aqui Pronto Nossa, que situação mais triste, cara Sim Sabe como que eu fiquei triste Numa situação dessa? Você não sabe o que eu tô Sentindo no momento Fiquei tão triste De ter que entregar Seus negócios Porra Deve ter ficado tristão, né De pegar o meu cadáver Fiquei Tô fazendo um dinheirinho Ah, deixa eu vender essa mochila aqui Cadê minha mochilinha? Aqui Ah, o bom que eu tenho mais dois desse negócio Caralho Esqueci Beleza Enchei isso aqui de tranqueira Puta merda, hein Bem, cara Eu vou parando por aqui Ô, valeu, irmão Vamos jogar mais amanhã É, amanhã Vai ter o dia inteiro, praticamente É, pô Fechou, hein Fechou Bem Qualquer um que assistiu isso Tenha uma boa tarde E uma boa noite E um ótimo ano novo E um bom que assistiu isso E um bom que assistiu isso Fiu